Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, seja você muito bem-vindo, você está aqui participando da gravação desta consultoria, uma consultoria bônus, uma consultoria extra dentro dos nossos cursos, abrimos as inscrições agora, domingo, dia 16, para a primeira turma do mês de janeiro agora de 2022. Nesse momento que a gente está gravando aqui, nós já somos 500, tá, pessoal? Vocês que estão aí com a gente, nós já somos 500 alunos, então sejam vocês muito bem-vindos, muito bem-vindos, e em especial esta consultoria que você está participando aqui, você que está participando aqui na gravação, é porque você adquiriu o curso ainda ontem, né? E para vocês que estão aqui no YouTube, a gente está disponibilizando esta gravação para vocês saberem como funciona, como é a consultoria, e também para que você possa de repente fazer perguntas, né? Aqui embaixo do vídeo, você também pode fazer perguntas e a gente vai responder também, ok? Então, para vocês que estão aqui no ao vivo, mais uma vez, sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindas, e a gente vai dar oportunidade para todos falarem, tá? Pelo menos uma rodada de perguntas cada um, à medida que a gente vai tendo tempo, a gente vai voltando nas perguntas, voltando nos colegas, para que todos possam ter a oportunidade de perguntar. Normalmente, as nossas consultorias têm aí uma hora e meia, chega a avançar às vezes até duas horas, né? Então, vamos em frente, eu quero abrir já a oportunidade, aqui no Zoom, quem já está habituado com a ferramenta Zoom, tem como você clicar e levantar a mãozinha. Então, quem quer fazer pergunta, você que já está habituado aqui no Zoom, nos menuzinhos, aí tem como você clicar e a mãozinha fica levantada. Aí, quando a mãozinha fica levantada no aplicativo, eu sei que você quer fazer uma pergunta, aí eu vou abrir a possibilidade para você. Quem não sabe mexer no Zoom ainda, tá aprendendo, é só levantar a mão assim, levanta a mão assim para mim, para fazer pergunta, que eu já abro para você fazer pergunta, e aí a gente já segue em frente. Então, seja bem-vindo todos vocês e quem acabou de chegar, coloque aí o celular nesta posição, tá? Coloque o celular nesta posição para que a imagem possa ficar preenchida na tela, ok? Quem vai abrir a primeira pergunta? Vamos ver quem vai levantar a mãozinha aí e quer fazer a primeira pergunta para a gente. Isso, então vamos lá, a primeira que apareceu para mim é Márcia Carmona. Eu vou anotar aqui. Márcia, abre o seu microfone, seu microfone está fechado. Abre ele, eu vou anotar aqui o seu nome. Márcia Carmona. Márcia, diz a cidade que você fala e qual a sua pergunta? Bom dia a todos. Bom dia, seja bem-vinda. Eu sou de Presidente Prudente. Legal, seja bem-vinda. A minha pergunta, minha dúvida é se pode ser feito a massagem relaxante em criança com até um ano de idade. Em crianças? Isso. Então vamos lá, a massagem, a reflexologia, nós podemos fazer com qualquer idade, desde o recém-nascido, a pessoa mais idosa. A gente pode fazer a massagem relaxante ou a massagem terapêutica, em qualquer faixa de idade. Porém, obviamente, né? O bom senso nos chama atenção. Eu não posso fazer uma massagem, por exemplo, no pé de você, com a mesma pressão que eu vou fazer no pé de uma criança. A criança recém-nascida, os ossinhos ali são tão frageizinhos que parecem cartilagens. Se eu pegar para valer ali, eu vou quebrar, deformar, enfim. Então, detalhe, foi muito boa a sua pergunta, porque cada pessoa é uma pessoa, cada cliente é um cliente. Cada cliente tem uma sensibilidade diferente. Então, acostumem já a calibrar a pegada nos diversos pés que vocês vão encontrar por aí. Tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Vamos aqui, depois a gente volta a fazer mais uma rodada de perguntas. Levanta a mãozinha aqui quem quer fazer pergunta. Vamos ver? Que eu, por enquanto, o aplicativo não tá mostrando nenhuma mãozinha aqui. Ou levanta a mão assim você mesmo, quem quer fazer pergunta. Levanta a mãozinha pra mim. Isso, vamos lá. Você que tá com o Moto G, não tá aparecendo o seu nome. Você tá de blusa preta. Se você configurar, dá pra mudar o nome que tá aparecendo pra mim, pra aparecer o seu nome. Abra o seu microfone. Qual é o seu nome? Olá, bom dia. Oi, bom dia. O meu nome é Maria Angélica Franceschi. Eu sou do Rio Grande do Sul. E a minha pergunta, professor, é... Eu estudei a apostila e eu não achei o ponto específico para o nariz. Ah, nariz. Como que eu massageio um pouco? Isso, vamos lá. O ponto do nariz, Maria Angélica. O estado do Rio Grande do Sul, qual é a sua cidade? Deixa aberto o seu microfone, tá? Pra você poder falar. Qual? A minha cidade é São Valentim. São Valentim. Isso, seja bem-vinda. Então, vamos lá. No mapa, é legal a consultoria, porque é o momento que eu tenho a oportunidade de ensinar vocês. E no mapa, nós temos o nariz. Temos o nariz. Ali no ponto do dedinho, do vizinho do dedo, lá no pé, eu vou pegar aqui o mapa, o mapa que vocês receberam. Ah, e parabéns pra vocês. Todas e todos vocês que adquiriram o curso ontem, ganharam o mapa e ganharam o apalpador, tá? É só aguardar que a gente vai entregar, começar a entrega a partir da próxima semana. Cadê o nosso mapinha? Tava aqui até agora. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar aqui na apostila. Ah, não, tá aqui. Deixa eu abrir a apostila, que tá aqui, ó. É o box 53. Isso, apostila. Então, vocês receberam aí dentro da apostila, tem esse mapa, né? Tem esse mapa aí dentro da apostila. Eu acho que tem, ele tá mais atualizado, isso, ele tá até com um layout diferente, mas é o mesmo mapa. Então, se você olhar ali, debaixo do dedinho e debaixo do vizinho, né? Você vai ter ali, é, é incrível, parabéns pela sua observação. Que ali, no ponto dois, aparece sinos e ouvido. Mas aí, vamos já fazer uma correção. Então, nesse ponto dois, você também coloca o nariz, tá bom? Então, já vou pedir pra vocês aí. Ali no ponto dois, que é debaixo do dedinho e debaixo do vizinho, é a área de ouvidos, sinos e nariz. É todo esse conjunto de trabalho, ouvidos, sinos e nariz. Muito bem, muito bem observado aí nessa questão, tá bom? Então, foi, foi aí pontual, parabéns, obrigado, que deu a oportunidade da gente até fazer uma, um adendo, né? Dentro do, dentro do nosso curso, dentro do nosso mapa. Mais alguma pergunta, Maria? Tá ok, professor, muito obrigada. Seria isso? Porque eu estudei e não achei o ponto específico. Aí, era essa pergunta, ok? Muito obrigada, bom dia. Que bom, que bom, obrigado. Quem gostaria de fazer pergunta, levanta a mãozinha, assim, pra mim, que aí eu vou saber. A Ângela Marques. Oi, Ângela, bom dia. Olha, quem tá com o celular de pé, deixa o celular assim, ó, nesta posição. A imagem fica plena na tela. Ângela, abre o seu microfone. Ângela Marques. Como que eu abro? Ah, já abriu, já abriu. Abriu, ah, eu tava perdida. Tudo bem? Tudo bem. Muito prazer em participar dessa aula. Nossa, eu tava totalmente perdida, é a primeira vez que eu estou participando, né? Que legal. É, eu entrei atrasada, porque eu não tava me achando no Zoom, então, tô meio perdida. Fica tranquila. Tá bom. Diga a sua cidade, o seu estado, e qual a sua pergunta? É, eu, na verdade, hoje estou morando em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. E eu era de Sorocaba. Ah, era aqui de Sorocaba? Eu era. Eu, de vez em quando, eu vou ainda em Sorocaba. Minha mãe ainda mora aí. Ah, tá bom. E eu só, a pergunta, na verdade, não é bem uma pergunta, e sim uma gratidão por participar, né? Do grupo. Claro. E como eu entrei atrasada na aula, eu não tenho pergunta no momento. Mas estou muito feliz em poder participar, porque é o meu sonho entrar nessa área e poder ajudar as pessoas, não só a mim, como todos que estão ao meu lado, né? Que bom, que bom, muito obrigado. Deixa eu aproveitar a sua gratidão, né? E também voltar um pouquinho na questão da pergunta da Maria Angélica, né? É isso? É isso, Maria Angélica? É isso? Ela fez a pergunta sobre o mapa. Pra vocês que começaram já abrir o curso, eu acho que vocês viram que no curso, quando eu estou lendo a apostila, eu mostro na apostila um outro mapa, quem observou isso, que é um outro mapa que está na gravação? Levanta o dedinho assim, ó, quem viu e viu que é um outro mapa. Lembra quando eu falei que o nosso curso, ele está sempre sendo atualizado? Sempre sendo atualizado, modernizado, e à medida que eu vejo que tem alguma coisa melhor, eu vou incrementando. Dentro desse processo de incremento, nós conseguimos, no mês passado, nos últimos dias aí, dar uma revisada na apostila. Nós conseguimos revisar a apostila, tirei da apostila esse mapa, mas os vídeos ainda não foram refeitos. Então, em especial, este vídeo em que eu apresento na apostila um mapa, que é um mapa diferente daquele que eu estou mostrando, esse vídeo vai ser substituído, tá? Ou seja, é a atualização. E essa atualização, como vocês sabem, vocês não pagam pela atualização dentro do período do curso. Então, a gente está sempre colocando novas coisas, incrementando e trazendo aquilo que eu entendo que seja melhor pra vocês. Beleza? Beleza. Jóia. Quem quer fazer perguntinha, levanta o dedinho assim pra mim. Tem várias pessoas que estão aqui, não estão com a câmera ligada. Assim, eu não consigo ver vocês. Seria importante que todos abrissem a câmera, pra que a gente possa ver vocês e conversar, saber onde vocês são. Vamos agora, o homem, né? Até que, enfim, né? Ô, Paulo, por favor, né? Paulo César. Paulo, abre seu microfone, por favor. Oi, bom dia a todos. Na hora que você falou comigo, acho que caiu a conexão. Alguém ligou, não sei. Eu moro em Feira de Santana, Bahia. A minha pergunta é se esse tratamento tem pra próstata, pra quem tem próstata. Isso. É o problema na próstata, tá, né? É o problema. Em específico, qual é o probleminha da próstata, Paulo? Tá, aqui tem problema de próstata, se tá alterado, né? Tá, o alterado que você fala é câncer ou é alguma outra coisa? Isso, é câncer. Tá, então vamos lá. Dentro do nosso curso, lá na leitura da apostila, a gente pontua algumas questões que eu entendo que tem a contraindicação. Dentro das contraindicações, eu tenho lá que o câncer tem uma contraindicação. Por quê? Porque a movimentação energética que vai causar a massagem, num primeiro momento, o cliente vai se sentir muito bem. Mas essa movimentação acaba movimentando o sistema celular. E câncer tem aí um comprometimento celular. Aí eu corro o risco de estar disseminando pelo organismo essa célula. E aí a gente não quer isso. O que é o ideal? O que eu recomendo que se faça? Leve o assunto para o médico responsável pelo paciente, pelo cliente, para que o médico possa pontuar se ele, como médico, se ele autoriza o seu cliente a estar passando por massagem, reflexologia ou não. E ainda eu digo mais, se o médico autorizar, usa daquilo que eu chamo do quanto menos mais. O que é o quanto menos mais? É fazer uma massagem bem mais leve. menos intensa, para que você ainda possa estar trabalhando na área de segurança. Tanto para você quanto para o seu cliente. Beleza? Ok, obrigado. Maravilha, obrigado. Seja muito bem-vindo. Quem mais fazer perguntinha? A Eliette levantou a mão aqui. Oi, Eliette. Bom dia. Eliette? Abre o seu microfone, Eliette, por gentileza. Está dando para ouvir agora? Está, perfeito. Pode falar. Estou com uma obra aqui do lado da minha casa e está afetando a minha casa toda. Eu não tenho onde ficar. Está tranquilo. Pode falar. Mas, se estiver atrapalhando, me fala, tá? É, por favor. Então, eu queria saber sobre, o senhor falou aí sobre os pontos, né? Sobre o nariz, ouvido, né? Sobre essa questão, né? Nariz, ouvido, garganta, que isso tudo é interligado, né? Isso. Então, problemas no caso de audição, no caso, problemas nesse nível, assim, isso atinge alguma coisa? Tem alguma massagem específica, algum ponto específico para essa área de audição? Então, deixa eu ver uma coisa aqui. Eu estou tentando... Eu coloquei a tela cheia. A sua tela está aparecendo cheia para todo mundo? Tá. Tá, isso. A gente está aqui também testando algumas funcionalidades. E aí, eu vou... Estou tentando mudar. Vamos ver se eu consigo mudar. Vamos ver se eu vou pedir ajuda para o meu parceiro João Paulo. Parceiro, como que eu faço para sair dessa tela? Agora está aparecendo o senhor, professor. É. Então, o meu parceiro estiver aí, para eu poder... Ô, Roberto, tudo bom? Que tela que você consiga sair? Oi? Que tela que você precisa sair? Não, eu coloquei ela em tela cheia, né? E como que eu passo para... 4 minutos. Então, vou voltar na tela normal. Com todo mundo na tela, né? Então, enquanto a gente volta aqui... Elieta, você podia responder, fazer a pergunta novamente, por gentileza? Fala, parceiro. Oi. O que que foi? Eu coloquei isso. Eu coloquei assim, a tela cheia. Você está aparecendo em tela cheia aqui para mim. E todo mundo no quadradinho. Embaixo aí, de onde que fecha a aba, tem visualizar. Troca ele aí. Onde que você fecha o zoom? Se você fosse fechar o zoom, está escrito visualizar. No canto direito superior. Direito superior. Superior, em cima. Em cima. Eu tenho que clicar onde? Em visualizar. Aí vai aparecer orador. Você tem que colocar em galeria. Galeria. Pronto. Está vendo? Por isso que o João Paulo está aí. É parceiro nosso aí. Já ajudou tudo. Já resolveu tudo. Está vendo? Porque eu falei... A parte da tecnologia é o João Paulo que vai ajudar vocês. Então, toda dificuldade que vocês tiverem no curso. Quanto a parte da tecnologia. Acessar o curso aqui e ali. O João Paulo que ajuda. E na parte do pé. Aí é comigo. Comigo e com a Vilma. Está vendo? A importância de ter um cara... Olha. Clica aqui. Esse é o valor de ter uma pessoa competente. Elieta, faça a pergunta de novo. Para a gente poder... Faz a resposta. Então, estão me ouvindo? Sim, pode falar. Então, sobre... Não sei quem foi que perguntou aí. Sobre o... Sobre o ouvido. Sobre o nariz, no caso. Sobre o nariz. Aí o senhor falou que está tudo interligado. Que é o nariz, ouvido. Que é o nariz, ouvido. A garganta, creio eu. Que a gente aprende assim. Entendeu? E, assim... Problemas de audição. Existe algum... Algum ponto específico que nós podemos trabalhar. Como o senhor já fala lá no curso. O senhor não promete a cura. Mas uma melhora. Alguma coisa que... Que venha trazer um... Algo melhor para o cliente. Para nós mesmos, na verdade. Então, aí... Aí é assim. Você faz uma pergunta que ela me obriga a falar um pouquinho das dores emocionais. Por quê? Porque tudo em nós está interligado. Quando uma pessoa tem um problema em alguma região do seu corpo... Esse probleminha, aspas, físico, ele geralmente, ele tem o seu núcleo emocional. Porque se a pessoa está com uma questão no ouvido, no caso, como você fala da audição, em algum momento na sua vida, na sua existência, ela comprometeu a sua audição. É uma coisa que ela causou a ela mesma. E já que ela causou a ela mesma, ela vai ter que resolver. É a lei da evolução. A gente só passa para o segundo ano se a gente fizer bem o primeiro. Se não, repete. E assim sucessivamente. Mas como que é isso? Então, a pessoa, quando ela tem um problema na audição, às vezes... Eu vou pegar aqui uma questão. Pode ser uma pessoa que ela não gosta de ouvir muito o que os outros falam. Ela é muito de não aceitar o que o outro fala. Ah, nem me fale. Não quero nem saber disso. Não quero nem ouvir o que está me falando. Pessoas que ficam repetindo essas palavras, elas estão fazendo o quê? Elas estão colocando na sua mente, no seu cérebro, uma ordem. E vai chegar um momento que o cérebro vai obedecer. Ah, eu não quero ouvir. Ah, o cérebro falou. Ah, você não quer ouvir? Então, o que o cérebro vai fazer? Ao longo das suas existências, ao longo da sua vida. Ele vai criar mecanismos para que a pessoa perca a audição. Então, ela não vai perder a audição de uma hora para a outra. Não é assim? Vai amanhecer surda. Vai amanhecer surda. Vai começar com alguma coisa. Vai lá no timpano, alguma coisa lá dentro. O cérebro vai começar a causar alguma coisa ali dentro para que a pessoa realmente perca a sua audição. Porque ela não quer ouvir. Não, não quero ouvir. Ah, não me conte. Então, para ficar mais fácil, é melhor você perder a audição, você não ouve ninguém. Então, aí começa a comprometer. Então, todo esse nosso trabalho da reflexologia podal, vocês começaram pelo... A grande maioria de vocês estão no MDF. Alguns adquiriram o MDF e outros avançaram, adquiriram também a essência do ser. Todo esse entendimento é o fechamento daquilo que eu entendo de tratamento integral do cliente. Fazer um atendimento, como a gente chama, um atendimento holístico. Levanta o dedinho assim para mim, quem sabe o que é holístico? Quem sabe o que é holístico? Quem sabe? Quem não sabe faz assim, eu não sei o que é holístico. Faz assim, eu não sei. Não sei. Isso é importante. Importante vocês participarem. Por quê? Então, vamos falar. O holístico quer dizer o todo. O todo. Às vezes, muitas pessoas acabam pegando a palavra holístico como uma coisa pejorativa, misticismo. Não tem nada a ver. A falta de conhecimento, às vezes, das pessoas, traz uma conotação negativa para aquilo que é positivo. Então, trabalhar o holístico é trabalhar o integral. É isso que eu faço com os meus clientes. E é isso que eu quero ensinar para vocês. É olhar para o seu cliente de uma forma integral. Vamos voltar lá para a Elieta, que ela perguntou sobre a audição. Lembra no desafio? Eu escrevi várias vezes. Estudar o cliente. Estudar o cliente. Então, quando você estuda o cliente, um cliente que tem um probleminha aí na audição, vamos ser pontual, a gente começa a observar que é um cliente que tem uma certa dureza. É um cliente que não é um cliente político, no exato termo da palavra. Nós precisamos ser políticos. Para quê? Precisamos saber fazer o social. Fazer, conversar, aceitar o contraditório. Quantas pessoas não aceitam o contraditório? É a minha opinião que vale. se você concorda comigo, você é a minha melhor amiga. Se você não concorda comigo, está execrada. Não quero mais te ver. Ou seja, são pessoas que não são políticas. São pessoas que não gostam de ouvir. Só quer ela falar. Ela acaba vivendo sozinha e sendo aquela pessoa taxada como chata. Faz algum sentido para você, Elieta? Abre o seu microfone para você falar um pouquinho. Fala quanto você quiser, mas abre aí. Sim, faz. Faz sentido, sim. Olha, só detalhe. Deixa eu segurar um pouquinho. Segura um pouquinho. Para vocês todos preservarem a identidade da pessoa que você está perguntando, sempre que vocês falem assim para mim. Professor, eu tenho uma cliente X. Quando você fala eu tenho uma cliente X, você não deu nome para ela e não deu pistas. E você fica mais à vontade para perguntar mais. às vezes, esta cliente pode ser vocês mesmos. Então, para todos vocês, eu vou fazer uma pergunta sobre mim. Então, não é que você está mentindo para mim e mentindo para os seus amigos. Fala, professor, eu tenho um cliente X que ele é assim, assim, assim. O que o senhor acha? Agora, vou voltar com a Eliette. Eliette, faz sentido isso que eu falei? Faz sentido, sim. Essa cliente, ela é exatamente assim. Ela é exatamente assim. Ou, assim, tenta não ser, tenta não ser. Ela vem perdendo a audição aos poucos, aos poucos, e já, segundo, o otorrino, vamos colocar assim, já perdeu ali o nervo, já atingiu ao nervo. Então, por isso que eu perguntei se existe algum ponto que eu não vou dizer nem que que essa cliente volte a ouvir o que ouvia normalmente. Porém, porque a gente sabe que a gente vai perdendo ao longo dos anos e tal. Só que se existe alguma melhora, algum ponto que trabalhe nessa área, entendeu? E outra pergunta, aí, no caso, eu já vou aproveitar que a minha mãozinha... Segura um pouquinho. Tá bom. Eu quero aproveitar ao máximo a sua pergunta para que todos vocês possam ter uma abrangência aí. Lembra? Simples, prático e objetivo. Estudar o cliente. Anotem isso. Eu preciso estudar o meu cliente. Quem é o seu cliente? Estude qualquer pessoa. Aí eu conheço uma pessoa, meu familiar, meu amigo. Pense ele como terapeuta. Como que é esse cliente? O que ele faz? O que ele deixa de ser? Ah, ele é assim, assim, assim. E eu, como eu conheço ele, ele tem essas dores. Vamos voltar lá para a pessoa que está lá com o ouvido. Eu estou começando a estudar o cliente. Aí você já me deu um sinalzinho verde aí, que eu estou no caminho certo. Se eu estou no caminho certo, eu vou perguntar para você, Liette, há quanto tempo esta cliente ou este cliente começou a perder a audição? Ele começou a perder a audição deve ter uns 10 anos e, assim, vem perdendo, né? Vem perdendo, houve a depressão, né? E aí um dos otorrinos ele falou, cliente, vai cuidar da sua depressão. Segura, segura. Quando eu pedir para segurar porque eu quero falar, tá? Tá, desculpa. Não, tudo bem. É para vocês se acostumarem, porque aí vem umas ideias na minha cabeça. Se eu não falo na hora, do jeito que vem, ela vai embora, tá? Vamos lá. A depressão, ela veio antes ou veio depois que a audição começou a ser perdida? A audição começou antes, né? A audição começou, começou a haver zumbidos no ouvido, e ela se, como eu vou falar, se exponenciou, né? Com a depressão, que aí começou as zumbidos maiores e é, no caso, a cliente... Segura, segura. Ou seja, é um efeito dominó. É um efeito dominó. Quem tá perdendo a audição tá contente? Não tá contente. Quem tá perdendo a audição tá ficando triste, chateado? tá ficando. O processo da depressão é o efeito, tá? Então, vamos dar um passinho pra trás ainda. Quando... Eu não sei o quanto você conhece esse seu cliente. Teve alguma coisa que ocorreu ali, você falou uns 10 anos, né? Mais ou menos. Teve alguma... Isso. Teve alguma coisa que ocorreu ali com 11 anos atrás que a pessoa ficou muito passada e aquilo tudo... Tem alguma coisa, tem algum azedume que ocorreu aí há 11, 12 anos atrás? É, teria que estudar o cliente mais aprofundar. quando a gente estuda, por isso que eu quero fazer esse trabalho com vocês, eu quero que vocês aprendam a pensar o cliente. Quando a gente começa a estudar o cliente e vai buscando essas questões, o que que eu tô querendo ir? Eu tô querendo ir lá no núcleo da dor. No núcleo. Quem viu a aula que nós fizemos sobre fibromialgia? Levanta o dedinho assim, durante o desafio. Vocês viram? É que o Felipe não tá aqui. Eu fiz essa aula na fibromialgia, eu acho que foi lá na minha casa. Mas, enfim, lembra que eu fiz o estudo dos cinco elementos da fibromialgia? Lembra? Vocês lembram? E aí eu passei, ah, mas se essa pessoa tivesse a emoção mais presente, o protocolo é esse? Se ela tiver com uma emoção mais presente, o protocolo é outro. Então, a resposta que eu dou pra você, ele é, tudo depende daquilo que eu encontrar do meu cliente. Ah, ele tá no processo, por exemplo, os cinco elementos. Ó, essa aula dos cinco elementos é do MAD, tá? É do Módulo Avançado das Dores Emocionais. Vocês lembram? A gente deu de bônus pra vocês no MDF alguns temas do MAD pra vocês não ficarem perdidas, perdidos, se por acaso só for adquirir no momento o MDF. Então, se essa pessoa ela anda num quadro de muita tristeza, ela tá muito metal. Se ela tá muito metal, eu preciso colocar fogo pra cortar o metal. Por quê? Porque o fogo derrete o metal. Faz sentido pra vocês que o fogo derrete o metal. O fogo manda no metal. Então, você coloca fogo no metal. O fogo é dar mais atenção ao coração e ao intestino delgado. Ou seja, a pessoa tá com problema na audição. Eu vou fazer o quê? Protocolo geral. Ó, vão anotando aí, ó. Ó, tá sendo gravada. Depois vocês assistem a gravação que vai ser colocada esse vídeo lá no YouTube, tá? Então, o que você faz? Protocolo geral sempre, tá? PG sempre. Ah, a questão é na audição. Onde que é a audição? Vamos lá pro mapa. A audição é trabalhar debaixo do dedinho e debaixo do dedo vizinho. Fui nos locais pontuais. E se eu for procurar fazer uma harmonia, se eu entender que essa pessoa tá muito na tristeza, ah, eu vou colocar mais alegria nela, vou colocar fogo. O que que tá lá? Coração, intestino, delgado. Então, eu vou dar mais atenção no protocolo específico ao coração e ao intestino delgado. Ah, mas se ela tá, se ela tá, por exemplo, com muita raiva, se ela tá vivenciando, perdendo audição, tá deprimida e ela tá num processo de muita raiva. Se ela tá com muita raiva, ela tá, ela tá muito madeira. vai fazer protocolo geral, trabalhar ouvidos, sinos e nariz e trabalhar o metal. Porque o metal, na figura de um machado, o metal corta madeira. Você viu que o protocolo mudou? Mudou por quê? Porque eu estudei o cliente. É esse o diferencial que a gente traz em nossos cursos. Que o protocolo muda. não é toda pessoa que tá com problema no ouvido, perdendo audição, que o protocolo vai ser igual. O jogo muda. E aí, quando você faz um trabalho desse, o cliente... Eu não vou falar que ele vai voltar a ouvir, né? Porque eu não... Aquilo que eu digo, eu não prometo cura pra ninguém. O que eu prometo a vocês é ensinar a trazer o organismo para a sua harmonia energética. Porque o corpo tá bagunçado. Tá todo bagunçado. Quando a gente traz pra harmonia energética, do mesmo jeito que a depressão veio porque a audição não tava legal, a depressão vai embora porque a audição melhorou. Ou seja, se eu consigo fazer um trabalho de harmonização estudando o cliente, a audição melhora e tudo aquilo que veio atrás dela como efeito, vai embora também. Entendeu? Pode abrir o microfone. Pode falar. Entendi. E, assim, o que eu achei interessante aí é nós... No caso, esse método não fica engessado, né? Eu preciso nesse ciclo. É um protocolo que começa, porém, eu posso... Ele muda. Ele muda. Ele muda. Você mora... A pessoa mora em tal bairro. Até chegar no bairro, você vai. Mas em qual casa? Na casa tem o endereço. O protocolo, ele vai sendo específico. Ah, quero chegar em tal bairro. Tá? Chegou no bairro. Mas para chegar na casa no plano de tal, é uma coisa que cada cliente tem o endereço específico para o procedimento. É um protocolo específico. É isso que encanta todo esse trabalho que a gente vem fazendo. Faz sentido para vocês? Tá? Sim. Maravilha. Posso passar a pergunta para outra pessoa? Eu queria fazer mais uma pergunta sobre a essência do ser. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho só, se caso não for atrapalhar ninguém. Eu vou falar. Então, eu vou dar a pergunta para outra pessoa, porque todo o trabalho, ele vai, 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 vai e vai acabar parando na essência do ser. Vocês vão perceber que tudo que a gente faz vai caminhando e é meio que impossível não caminhar para a essência do ser. Então, eu vou abrir para outra pergunta e durante a resposta da outra pergunta, a gente vai falando sobre a essência do ser, tudo bem? Aproveita o nosso tempo. Então, na sequência aqui das mãozinhas levantadas, tem a Lorelei, tá? Eu vou pegando na minha sequência aqui, a Lorelei, quer fazer pergunta. Bom dia! Bom dia! Bom, a minha pergunta o senhor já começou a responder. É? É, era sobre fibromialgia. Aí, eu queria saber as siglas, o que quer dizer, por exemplo, ali na terra, aquelas três letrinhas lá em cima, para eu entender o resto para baixo depois. Você fala aqui dos cinco elementos, quer entender? Isso! Uhum! Lembrando que este assunto, os cinco elementos, são o assunto do MAD, do Módulo Avançado das Dores Emocionais. Ora, falando em atualização, Quem adquiriu o MAD tem dentro do curso esta apostila. Tem a apostila do MAD, tem o estudo do MAD, e essa atualização do MAD, nós colocamos, tem, acho que, dois meses dentro do curso, tá? E aqui é um estudo aprofundado dos cinco elementos, que é isso que a Lorelei tá perguntando. Lorelei, você fala de qual cidade, só pra gente registrar aqui? São Gabriel, Rio Grande do Sul. O pessoal do Rio Grande do Sul tá em alta aqui, hein? O pessoal do sul do país, né? CRS. Beleza. Então, vamos lá, vamos falar um pouco da fibromialgia, cinco elementos, e a gente também entra na questão da essência do ser. Você perguntou pontuamente as letrinhas, né? Isso. Vamos lá. Aí, nos cinco elementos, vocês estão aí com a apostila, né? Com a apostila, quem já imprimiu, tal, tá aí, ó. Eu vou, eu vou dar uma passada geral, tá? Uma passada geral nas siglas. Então, lá no fogo, lá no fogo, tem as letrinhas em vermelho. A letra C quer dizer coração. ID é intestino delgado. Tá. Lembra sempre, a primeira palavra é órgão. Órgão é algo compacto dentro do nosso corpo. Depois do tracinho, tem outra sigla, são vísceras. Então, o coração é compacto, o intestino delgado, ele é oco, ele é uma víscera. Lá na terra, tem BP traço E. BP é o órgão, é o baço pâncreas. BP quer dizer baço pâncreas. E a letrinha E é a víscera deste elemento terra, que é o estômago. Indo lá pro metal, tem lá o seu órgão e a sua víscera correspondente. O órgão do metal é o pulmão. P E a gente tem o braço. E a letrinha IG é o intestino delgado. O pulmão é compacto, o intestino grosso, intestino grosso. Não sei se eu falei delgado, mas intestino grosso. Ele é oco. Lá na água. Vou fazer um exercício com vocês agora aí. R traço B. O órgão R e a víscera B. Qual é o órgão? R. Rins. Rins e vestiga. Isso. Rins e vestiga. Vamos combinar assim, se na casa de vocês não tiver barulho, não tiver televisão ligada, não tiver o carro do gás passando na frente da casa de vocês, podem deixar o microfone aberto. Todo mundo. se não tiver barulho dentro de casa. Agora, se tiver com obra, televisão ligada, cachorro latindo, gente falando, aí fecha o microfone. Tá bom? Então, lá na água, R de rim, B de vestiga. O R é o órgão, o rim, o B é oco, a vestiga. Não é a vestiga, é oca. Lá na madeira, tem as letrinhas F traço VB. O F é o fígado, é o órgão, o fígado. VB é a vesícula biliar, e a sua vista é a correspondente. Beleza? Só lembrando que esse assunto é um assunto do MAD. Ele está dentro do MDF para vocês terem uma noção de como vocês podem ajudar seus clientes que chegarem com dor emocional para resolver. Lorelei, qual é a segunda parte da pergunta que você fez? Não, é a respeito da filmembrologia, né? Qual é um ponto específico, no caso, com essas dores? Não sei se tem, é porque pega todo o corpo, né? Pega o corpo todo. Então, vamos lá, um ponto, pronto-socorro, sabe? Um PA, pronto-socorro, um atendimento emergencial. Você vai trabalhar aqui, ó, cadê a minha imagem? Aqui, ó. Essa região aqui, ó. Esta região. Você trabalha aqui, você vai aliviar bastante as dores da fibromialgia. Por que esse ponto, professor? Este ponto, vocês forem olhar no mapa, este ponto aqui é o ponto da coluna, tá lá no alto da coluna, cervical alta. Vai trabalhar justamente esta região aqui, ó. Esta região aqui. e quem tem fibromialgia é aquilo que eu chamo, né? Tá com um milhão de coisas na cabeça, pensando, contrariada, chateada, brava, raios, né? Enfim, é contrariedade total. Em função das coisas que aconteceram, estudaram o cliente. eu gosto de fazer analogia da bateria do carro. Levanta um tudinho assim, quem já ouviu eu falar da bateria do carro para explicar isso aí? Quem já ouviu eu falar? Nunca ouviram? Não, então vamos falar da bateria do carro. Quem tem carro aqui? Levanta o dedinho. Todo mundo quase tem carro. Por quê? Carro não é artigo de luxo. Hoje em dia é um bem necessário, né? Todo mundo sabe que o carro tem bateria. Levanta o dedinho. Quem sabe que o carro tem bateria? Todo mundo sabe que o carro tem bateria. Levanta o dedinho assim, para todo mundo que sabe que o carro tem uma caixa de fusível da parte elétrica. Não precisa ser eletricista para saber dessas coisas. Eu sei dessas coisas, mas eu não sou mecânico. Deu um peripaque no carro, eu encosto no mecânico. Mecânico, arruma aí. cada macaco no teu galho. Eu não entendo do nada de mecânica. Ali eu posso trocar um pneu no acostamento se furar. Tem que abrir o motor e não é comigo. Vamos voltar a bateria do carro. Como que eu vou falar isso com vocês? Quero falar de um jeito delicado. 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 Não tem o carro zero que sai da loja? O carro zero. Tem o carro semi-novo? Pois é. E tem o carro velho. Pois é, né? Mas não é porque o carro é aspas, velho, não é porque o carro tem aí cem mil quilômetros rodados que o carro não presta. Se o carro está bem conservado, o carro vai andar, você faz as suas manutenções e viaja o Brasil inteiro. tudo bem? Agora nós. Agora nós. Tem carro zero aqui? Nós. Quem se considera um carro zero aqui? Quem se considera um carro aí semi-novo? Tem ninguém aí que já se considera um carro semi-novo? Quem se considera um carro já com semi-kilômetro rodado? Já andou bastante? Eu sou um carro que já rodaram bastante. Porque eu rodei bastante, o carro novo tem mais vantagens do que eu, mas se eu estou bem cuidado, né? Com as minhas manutenções não podem, eu vou consumir ou não. Roberto, mas o que isso tem a ver com fibromialgia? Quando o corpo, quando o carro não é feita manutenção, ó, peguem-se essa ideia. Um carro semi-novo, vamos colocar o carro semi-novo como o perfil da fibromialgia, infelizmente, pega mais mulheres. Vamos pegar uma mulher com 40 anos, 35, 40 anos. É semi-novo, né? Está ali 35, 40, o organismo ainda está trabalhando, normal, toda a região reprodutora ainda, se ainda que a semana ainda é possível, né? Pessoal, quem está com barulhinho aí, eu vou pedir para desligar o microfone, tá? Só deixa o microfone aberto, se na sua casa não tem barulho. Não, aí, eu vou pedir para a minha equipe, que tem, na minha equipe tem gente de suporte, de onde estiver vindo barulho, eu vou pedir para a minha equipe desligar o microfone, tá bom? Vou desculpar o meu foco aqui. Quem não tem barulho em casa, pode deixar o microfone aberto. Ó, tá vendo? Já fugi no raciocínio, mas eu vou voltar lá. Então, a mulher com 35, 40 anos que hoje tá passando por um processo de fibromialgia, vão pegar no carro, sabe o carro? O carro tem bateria, tem parte elétrica. Imagine se lá nos terminais da bateria, lá nos terminais da bateria, a bateria não tá bem apertada lá, os cabos lá. O carro vai funcionar direito? Não. A bateria tá boa, o carro tá bom, mas o terminal da bateria não tá apertado direito. Quer dizer, quando dá uma pane elétrica no meu carro, pelo menos no cabo da bateria eu vou dar uma olhada. Pô, tá tudo apertadinho, vou ter que levar pro mecânico. Se eu chego lá, tá solto o cabo, opa, é só apertar o cabo. Então, alguma coisa de elétrica acho que todo mundo conhece. Eu preciso, igual em casa, o interruptor não tá funcionando, a lâmpada tá boa, é o fiozinho que não tá dando contato certo. Tá dando um curto circuitozinho ali dentro. Ó, levanta o dedo, a sua casa tem alguma tomada que não tá funcionando direito? Levanta o dedinho assim, ó. Agora, na minha casa tem, eu preciso ir lá. A Vilma me cobra isso, a Vilma acabou de chegar, que ela tava fazendo serviço na rua, ela acabou de chegar, ela tá me ouvindo falar. Ela vai falar, ah, você falou hoje lá na consultoria, né? Então, você vai lá arrumar a tomada que tá lá, que tem disco que tá lá. Ou seja, você clica lá, acende, não acende, até acender. Ou seja, a lâmpada tá acendendo, o fio tá perfeito, mas tem alguma coisa que não tá dando certo ali. E esse não dar certo fica dando choquinho, dando curto, uns pequenos curto circuito lá dentro. Esse curto circuito não é o suficiente pra queimar a casa, mas o sistema não funciona. Faz sentido pra vocês? Fibromialgia, lembra, eu estudo o cliente, eu ouço, eu leio que eu tenho as publicações, pessoas que falam, pessoas respeitadas e tal, dizem que não há o que fazer, mas eu estudo por outros viés. E aí, quando eu estudo por esse outro viés, eu entendo o quê? eu olho, ó, quem aqui, deixa, não sei se eu vou, quem aqui, se tem alguém aqui que sofre com fibromialgia? Eu sofria. Isso. Mas vamos deixar esse assunto de lado porque eu não quero expor ninguém, então não vou mais perguntar se sobe assim diretamente, senão vou ficar expondo alguém. Então, o que tá faltando pra essa cliente de trinta e cinco, quarenta anos que tá com extremas dores no pelo corpo e que aparentemente você olha pra mulher, você olha pro homem, pra mulher que sofre com fibromialgia, você olha assim, a pessoa é perfeita. Perfeita. Aí ela é taxada de vagabunda, desleixada, não quer fazer serviço em casa, só quer faltar o serviço, só fica resmungando pelos cantos. Por quê? Fibromialgia não aparece em exame médico. fibromialgia não aparece em exame de raio-x, ultrassom, essas coisas todas. Não é porque os equipamentos estão quebrados, é porque não pega isso. É esse contatozinho, esse choquinho que precisa ter lá dentro da energia passar não tá passando. Tá, por algum motivo tá bloqueada. Vamos voltar lá pra bateria do carro, às vezes tá tudo apertado ali, os terminais estão todos apertados, não tá solto nada. Mas você olha lá no terminal, quem já viu o terminal de bateria todo esverdeado ali? Quem já viu a bateria ali? Todo esverdeado. A gente aqui, aqui em Sorocaba, a gente chama isso de zinabre, não sei como chama na cidade de vocês aí, né? Zinabre. Parece até nojento, né? Parece até coisa nojenta. Cuidado com aquilo, que aquilo queima, viu? O que precisa ser feito? se eu desconectar o cabo, pegar uma escova de aço, né? Ralar, limpar, coisa e tal, colocar o terminal, apertar de novo, virar a chave do carro, vai acontecer o quê? Funcionar. Vai funcionar. Dá pra fazer isso com uma pessoa? Arrancar aqui fora e limpar ou não? Não dá. Não dá pra arrancar as coisas que tá tudo... Escovar e colocar no lugar. Não dá. Mas, a reflexologia dá. Por quê? Quando a gente faz a massagem aqui, nos termos... Por que aqui? Lembra que os dedos e a cabeça? O dedo, o dedão, principalmente o dedão, é onde desce aqui todo o terminal nervoso do corpo. Então, quando você faz a massagem aqui, dica de ouro pra vocês. Fez a massagem nesta região aqui, tudo aqui, tudo aqui, tudo aqui, você tá, literalmente, escovando os terminais da bateria e reinstalando. Aí, todo aquele bloqueio energético que estava aqui, acaba indo embora. Vou perguntar pra vocês, quem já teve o tanque entupido em casa alguma vez? Levanta o dedinho assim, ó. Todo mundo, né? Quem já teve o sifão, o sifão entupido, dá uma nojeira, né? É ovo. Às vezes, não precisa trocar o sifão. O sifão tá bom, porque parou um negócio lá, tem que tirar aquilo lá. Quando você limpa um esgoto, o que que acontece? Funciona. Funciona, normal. Só que, às vezes, funciona normal, mas sobe um cheirinho desagradável, não sobe? O que é esse cheirinho desagradável na terapia? Pode haver algum desconforto do cliente. Sabe aquela coisa de, antes de melhorar, a pessoa, às vezes, dá uma pioradinha? Já ouviram isso? Antes daquela melhora, dá uma dor a mais. Por quê? Porque é o cheiro, é aquela coisa nojenta que aparece. Mas, depois que a sujeira vai toda embora, o sistema começa a funcionar normal. Entenderam o porquê que fibromialgia dá pra aliviar a dor dela em 100%? Porque a gente trabalha na raiz da dor. Então, vamos lá. Trabalhando aqui na fibromialgia, você está trabalhando pontualmente a dor física. Isso é muito importante. Trabalhar só aqui com fibromialgia, o cliente vai voltar a ter dor. Por quê? Porque só trabalhar aqui, eu só tirei a sujeira que estava acumulando. Mas, eu não eliminei aquilo que está trazendo sujeira pra cá. ou seja, trabalhar aqui na reflexologia é fazer só analgesia. Trabalhar aqui com fibromialgia é só trabalhar pontualmente a dor física. É um pronto socorro. Ah, mas eu quero avançar e eu quero entregar uma melhora a nível de 100% pro meu cliente. aí vai precisar aprofundar. Quem viu o iceberg? Quem assistiu a aula do iceberg? Isso. Aí você vai ter que mergulhar porque as dores, aquela sujeira toda que faz acumular, está lá dentro do iceberg. Cada cliente é um cliente. Cada cliente de fibromialgia é diferente do outro. Faz sentido pra vocês? Uhum. Pouquinho ou montão? Um monte. É porque eu faço umas perguntas pra minha cliente assim, você trabalha, o que você trabalha, você gosta de fazer? Ela me responde que sim. O casamento, você está bem no casamento? Sim. Aí ela começou a construir a casa dela faz três anos. Eu digo, e essa construção? Tu fez porque tu queria, teu esposo queria ou quem queria? Ela me respondeu, meu filho quis. Aí ela está numa construção da casa que faz três anos que o filho queria que ela fizesse. Ela está num quadro aí provavelmente de contrariedade, né? É. Ela não participou do projeto, né? Não sentou junto à mesa, falou, eu quero um quarto lá naquele canto, não um quarto aqui. Ou seja, a contrariedade, né? É, e ela foi fazendo e aí ela começou com as dores depois. Aí ela foi ficando cheia de doidói. Então precisa trabalhar esses núcleos, avançar. E aí a questão da essência do ser, como a nossa outra amiga perguntou, a Eliette, a essência do ser, onde que entra a essência do ser em tudo isso? Ela vai trabalhar as partes mais a essência do ser é assim, hoje nós somos aquilo que a gente vem semeando, a gente vem semeando, a nossa vida é um eterno plantar e colher para a nossa evolução, a gente está num processo evolutivo, né? Estamos vivendo aqui, já vivemos em outras épocas e vamos viver mais pra frente, senão seria uma grande injustiça. a gente ter só uma oportunidade, que mais bonitão que eu sou se eu tenho uma oportunidade aqui em Sorocaba e uma pessoa que tem uma oportunidade num local tão pobre, um local assim, tão miserável, ou uma pessoa que ainda mora, tem a possibilidade de ter um lugar muito melhor do que o meu, ou por que que ele é mais bonitão que eu? Por que que ele conseguiu nascer num berço de ouro e eu não consegui nascer num berço de ouro? que justiça que é essa? Então, a justiça é igual pra todo mundo, eu parto desse princípio, ou seja, então a gente vem sucessivas vezes aqui pra poder aprender cada vez mais e reparando os nossos erros, né? Porque a gente que tá aqui nesse mundo é um mundo escola, então quem sofre hoje com algum tipo de dor, tá? Então, é, lembrando, a gente tá aqui em aula, tá? É uma coisa que eu não falo assim de uma forma tão direta para o cliente, eu quero que vocês entendam isso, até porque essa aula vai pro YouTube, o pessoal do YouTube que vai tá assistindo depois. A gente tem, a gente vive, a gente vivencia aquilo que a gente plantou ontem, vamos dizer assim, o meu hoje, ele existe hoje em função do meu ontem, o meu ontem pode ter sido realmente ontem ou centenas de anos atrás. Se eu fiz alguma meleca lá atrás, eu preciso reparar, eu não consigo passar pra segunda série se a minha primeira série não foi bem feita ainda. Enquanto eu estiver patinando, eu vou ficar na primeira série. Ah, já avancei, tô na quarta série. Quer ir pra quinta série? Vai ter que aprender as coisas da quarta série. E aprender as coisas da quarta série é fazer bem a lição da quarta série e recuperar algumas coisas que ficaram pra trás pra poder o ciclo evolutivo caminhar. E a dor é um processo que vem lá em várias situações. Pode ser um processo de agora ou um processo de antigamente. A conta vem. a conta aparece. Então, dentro da essência do ser existem os caminhos pra entender tudo isso que a gente quer passar pra vocês. Inclusive, na essência do ser, quem conhece crianças que sofrem com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Quem conhece? Levanta o dedinho assim. Quem não sabe o que é isso? Faz coberto, eu nem sei o que é isso. Quem não sabe o que é isso? isso. Então, vamos falar. A sigla TDAH, né? Os médicos, os psicólogos, tal, determinado quem é assim, é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. e que tem o estudo das crianças. Um exemplo, quem já pediu ajuda pra uma criança pra mexer no controle da televisão? Quem já pediu ajuda? Quem já pediu pra uma criança ajudar no celular? Mas por quê? Se a gente não é tão... Eles não têm medo de errar. A gente não é tão sabido das coisas e a criança chega aqui... Ô, pai, nossa, meu filho, às vezes, ele se aborrece. Ô, pai, eu já expliquei pro senhor, assisti a televisão Netflix, o senhor clica aqui. Aí eu vou lá ligar e fico duas horas tentando achar Netflix que estão sendo no controle. Até que eu já aprendi, né? Mas ele pega o controle da televisão e fica assim, conversando comigo e mexendo. Eu não sei o que é isso. Ou seja, as crianças que estão chegando agora, vamos falar num linguajar mais nosso, mais atual, é como se elas viessem com um chip, dois chips ou três chips a mais. Elas vêm muito sapas, muito espertas. Só que toda essa expertise da criança ela não vem com uma asinha de toda boazinha, senta, ela fica sentada feito anjinho, esperando o vô, a avó, o pai, a mãe pedir alguma coisa. A criança, ela vem agitada, esperta, ávida, ávida por querer aprender cada vez mais. Só que o método, muitas vezes, de ensino é inadequado pra ela. professora tá falando alguma coisa, ela já sabe aquilo. Ah, se eu já sei isso, eu vou ver outra coisa. E aí, a criança é tida como desleixada, não respeita isso e aquilo. E por que que ela fica desleixada, não respeitosa, fica revoltada muitas vezes? Porque nós, adultos, que sabemos tudo, não sabemos educá-las. porque ela tem um X a mais que a gente. A gente não tem esse X e Y a mais que eles. Quantas crianças que vocês aí, quem já deu um carrinho com um carrinho de, olha, um carrinho de controle remoto é muito legal. Quem já deu um carrinho de controle remoto pra uma criança? Vocês já viram uma criança desmontar um carrinho? e aí chega o pai, olha como que é isso. Aí chega o pai, chega a mãe, chega o avó e briga com a criança. Mas não deu presente pra você, tão bonitinho, coisa e tal, mas você desmontou tudo. Peraí, vem cá. Eu vou perguntar pra vocês. Você realmente deu presente pra ela ou não? Se deu pra ela, é dela. É dela. Só que quando você, quando eu dou uma bronca desse tamanho numa criança que ela desmontou todo o carrinho, todo o controle remoto, virou aquela bagunça, você tá muitas das vezes, eu posso estar muitas das vezes ali, encruando um engenheiro, encruando um arquiteto, encruando um cientista. Porque eu tô tampando todos os talentos dele. De repente ali tem um engenheiro ali, um cientista, tem um baita de um profissional, uma pessoa que vai mexer com máquinas operacionais, ele tá dentro dele. Por que que tá dentro dele? Porque ele veio com dois, dez chips a mais que eu. Então, ele precisa manipular isso. Então, deixa a criança manipular. Nossa, mas eu paguei dois mil reais o controle remoto, ele desmanchou em dois minutos. Você deu pra ele ou não deu pra ele? Ah, é dele? Então, é dele. Ele vai brincar com o carrinho do jeito dele. Aí, daqui a pouco, se você incentiva, né, a função nossa, o que que é? É tanger, controlar. Mas, professor, o que que isso tem a ver com transtorno de déficit de atenção e interatividade? É porque a criança, ela vem muito ativa, muito ativa, e essa atividade dela confronta com a minha autoridade, porque eu sou Roberto, eu sou, já tenho quase 60 anos, você tem que me respeitar. Peraí. Então, a criança, ela vai respeitar se ela realmente enxergar em mim autoridade e ela perceber que realmente eu sei mais que ela, aí ela acaba me respeitando. Agora, se ele entende que ele sabe mais do que eu, não vai respeitar. E aí, vira uma briga dentro de casa. aí essa briga dentro de casa torna-se um ambiente hostil. Extremamente hostil. E aí fica, muitas das vezes, aspas, quase que impossível a convivência. Aí fica os adolescentes mais rebeldes que não têm controle. Ou seja, a nossa parte é saber fazer essa condução. E na reflexologia, o que que isso é importante? é a gente entender como funciona isso. Se por acaso você vir a atender um cliente adolescente ou um cliente aí que está na faixa dos sete anos de idade, porque nós somos cíclicos. Anotem aí, nós somos cíclicos. A cada sete anos existe um ciclo marcante em nossas vidas. Nessas faixas, nessas faixas dos sete anos, existe uma grande transformação em nós. Ou se a gente entende, aceita que as coisas funcionam dessa forma, quando você tiver na sua frente um clientezinho de sete anos, um rapaz ou uma moça de quatorze, treze anos, todo rebelde na sua sala, você vai ter um linguajar diferente com ele ou com ela. Aí, esta pequena ou este pequeno cliente vai falar, poxa, com aquele terapeuta lá é gostoso de ir, porque ele não fica falando não pra mim toda hora, ele não fica reforçando aquilo que eu ouço em casa. Imagina, você receber um cliente, criança ou pré-adolescente pra fazer terapia e você repetir com as suas palavras as mesmas coisas que os pais falam. Criança não volta, o adolescente não volta. ou se ele voltar, porque o pai pagou a sessão, ele tá lá só de corpo, mas a cabeça dele tá em outro lugar. Ou dá um nozinho em você, fala, pai, eu tô indo lá pra terapia, passa em frente o seu espaço terapeuta e vai lá conversar com a turma. Aí você espera, espera, espera o moleque chegar ou a menina chegar, não chega, se liga pro pai, né? Pô, seu filho não vem, né? Tô preocupado, né? Não, eu mandei, ele falou que ele ia. Aí o pai liga pro filho ou o filho não atende, só chega em casa no final da tarde. Por quê? Porque o terapeuta é chato, não sabe lidar com essas crianças, com esses novos seres. Então a gente precisa saber entender o político. Entenderam o que é a essência do ser? Mais ou menos? Legal? Isso, é profundo. Tem muitos assuntos lá dentro. Posso passar pra outra pessoa? Legal, bacana. a minha equipe aqui de apoio, eu só não tô sabendo como baixar a mãozinha do pessoal que tá fazendo pergunta. Eu procurei aqui, eu não tô sabendo, se a minha equipe puder baixar. Bem embaixo nas reações tem pra baixar também. Isso, aqui, isso, então vamos lá. Então agora abri a pergunta pra Andréia Oliveira de São José dos Campos, com esse sorrisão aí. Diga, Andréia, bom dia. Bom dia, bom dia para todos. Então, a minha pergunta eu acho que tem a ver também com essa essência do ser, eu não sei, emocional, né? Porque a pergunta que eu quero fazer é de uma cliente que ela é assim, ela tem a pressão alta e diabetes, mas muitas das vezes a pressão alta e a diabetes, ela não é controlada com remédio, tem a ver com a emoção. Então, como nós podemos trabalhar com ela nessa questão, né? E se, quando nós trabalhamos, o resultado junto com remédio é a longo prazo ou a curto prazo? Pergunta. Vamos falar. Eu vou pegar do fim para o começo. Primeiro, você perguntou a respeito de remédio. Quem aqui é médico levanta o dedo. quem aqui tem autoridade para receitar remédio levanta o dedo? Opa, Miguel. Miguel é médico. Miguel, você quer falar? Não. Não, Miguel, não. Não. Professor, eu quis dizer assim, porque a pessoa já toma o medicamento. Segura, segura, segura. Desculpa. Não, tranquilo, segura. Então, eu levanto esse assunto por quê? porque como eu não sou médico, eu não sei que alguém aqui seja médico para falar, ele vai falar até com mais autoridade. Se eu não sou médico, eu não tenho uma vírgula de autoridade para falar sobre qualquer medicamento. Pode ser do mais aspas simples que a gente compra na gôndola que está à disposição na farmácia. Pode ser aquele analgésico mais simples, eu não tenho uma unha de autoridade para falar sobre isso. E por que eu estou querendo frisar isso? Para que vocês não entrem numa roubada de comentar com seus clientes sobre medicação. De comentar tipo, ah, você está melhor? Então, dá uma tirada no medicamento. Quem aqui tem autoridade para tirar o medicamento de alguém e levantar a mão? Eu não tenho. O que eu posso dizer para o meu cliente? Poxa, você está bem? Você está se sentindo melhor? Poxa, que bom, legal. Posso tirar o medicamento? Olha, quem receitou o seu medicamento foi o seu médico. Então, vai até o seu médico, comenta que você está fazendo terapia, comenta que você está se sentindo melhor e pede para ele se ele pode começar a reduzir a sua medicação, se ele acha conveniente. que nós possamos nos manter na nossa posição de terapeuta. Então, eu não falo sobre medicamento. Ó, detalhe, eu não pego na mão um exame médico de ninguém. Às vezes, as pessoas vêm aqui no espaço terapêutico, confiam tanto no nosso trabalho que trazem um arsenal de papel para a gente ver. Eu agradeço respeitosamente. Olha, eu agradeço, muito obrigado pela confiança, mas, eu explico a ela, eu não tenho autoridade para colocar a mão no papel seu, porque eu não sou médico. se eu fosse, eu teria autoridade para fazê-lo. Se eu pegar, só de pegar os seus documentos aí, eu já estou incorrendo em crime, fazendo algo que eu não tenho a competência legal para fazer. É algo que eu quero frisar bem com vocês, para que a gente possa se colocar naquilo que a gente faz e poder fazer bem feito aquilo que a gente se propôs a fazer. Tá bom? Andréia, agora eu vou voltar com você, pode voltar na sua pergunta. Tá bom? Obrigada. Então, como trabalhar esse ponto no pé que a pessoa, o emocional da pessoa nessa questão? Então, vamos lá, então a cliente sua tem aí um quadro de pressão alta e está com diabetes. Sim. Qual é o princípio básico do nosso estudo, do nosso curso? Posso falar? Pode. SP. SPO. SPO. Simples. Simples. Prático e objetivo. O que mais? Qual o princípio básico dentro disso tudo? É conhecer o seu cliente. Isso. Isso que dá o seu cliente. Então, o que eu vou fazer? Quem chegou com depressão, lembra? Eu nunca vou fugir da regra. Até que eu não mude, até que eu não enxergue uma outra possibilidade, eu consigo começar uma estratégia. Eu vou fazer investigação. Há quanto tempo a depressão está aí? Um mês, uma semana, dois anos, dez anos? Não sei. A gente vai responder. A questão do diabetes. Há quanto tempo você convive com diabetes? Há quanto tempo? Ou seja, essas informações que vão nutrir a minha mente para eu começar a pensar naquilo que eu vou fazer para esse cliente. Ou seja, o protocolo, então, respeitosamente, eu vou dizer assim para vocês, né? Eu não vendo o protocolo. Embora no curso de vocês tenha algumas manobras que a gente ensina, tal, mas eu não vendo o protocolo. Eu não ensino o protocolo. O que eu ensino para vocês é vocês a pensarem. Pensar o cliente dentro das ferramentas que a gente tem. Por exemplo, vamos falar desse cliente. A questão da pressão alta. Você sabe há quanto tempo esse cliente tem pressão alta? Vamos liga. Sim. Mais de dez anos. Mais de dez anos. Tem pressão alta. E diabetes? Há quanto tempo esse cliente convive com diabetes? Também. A depressão... Mais ou menos dez anos. A depressão e o diabetes chegaram juntos? Não. Quem chegou primeiro? A pressão. Depressão. A pressão alta. Desculpa. Pressão alta. Pressão alta. Chegou primeiro. Chegou primeiro há uns dez anos. Vamos ser pontuais hábitos alimentares desse seu cliente. É um hábito alimentar saudável? Sim. Saudável. Isso. Então, a gente começa a descartar algumas coisas. Está vendo? Opa, tem um hábito alimentar saudável? Então, em tese, em tese, em teoria, não está no núcleo na parte nutricional. Ela toma água? Sim. Ela toma bastante água? Sim. Isso. Interessante. E mesmo assim tenho diabetes? Sim. Mesmo assim tenho diabetes. Certo. Começa a ficar mais instigante estudar esse cliente. Fica mais instigante. Me dá vontade de roubar esse cliente em você. Sim. Posso te passar. Brincadeira, porque a gente precisa fazer outras perguntas, outras questões. Esse cliente. Eu vou fazer um... Esse cliente. Vou fazer um... Segura um pouquinho, aí você volta. Você volta. Tá. Vou fazer um cortezinho aqui só para elucidar um pouquinho. Eu atendo clientes aqui no meu espaço terapêutico praticamente todos os dias. teve uma cliente que a gente recebeu há um tempo atrás que ela chegou e trazendo questões e questões e questões e as coisas não... Sabe? Quando não bate, eu falei, poxa, mas... eu ficando mais instigado, mas não está batendo algumas coisas. Não está batendo. Não está juntando. Eu procurando estudar, né? Procurando não ser invasivo. Ó, detalhe. Anotem aí. Não seja invasivo com o seu cliente. Fazer esse estudo, anote aí, esse estudo mais aprofundado do cliente, você vai fazer a partir da segunda sessão. se você começar a querer estudar o seu cliente, aprofundar nele na primeira sessão, talvez ele não vai se sentir confortável, talvez vai se sentir constrangido, vai se sentir forçado a falar e isso não é bom. aí o cliente acaba na próxima sessão não voltando. Ah, gostei, legal, marca para a semana que vem, a semana que vem chega e o cliente não chega. Aí você fala, poxa, a cliente A não veio, a cliente B também não veio, a cliente C também não veio. O que eu estou fazendo de errado? Entendeu? O terapeuta precisa saber olhar para si. se o seu cliente reagendar, dez clientes reagendou, oito não vieram, opa, acenda a luz amarela aí, eu estou fazendo alguma coisa que não está certa. O cliente está ficando desconcertado, ele só marcou para vir, só para ficar bonito na foto ali, depois não vem. Bom, então, este aprofundar no iceberg, o exercício do iceberg, preste bastante atenção, é para ser feito nas próximas sessões. Na primeira sessão, você pega leve, primeira sessão é o momento de você fazer o protocolo geral. Primeira sessão, protocolo geral e deixar o cliente falar um pouco. Detalhe, outra dica que você não perguntou, mas eu vou passar, que na minha cabeça está passando um monte de coisa. se o seu cliente começar a falar muito na primeira sessão, dê um jeito de fazer ele parar. Professor, como assim, professor? O cliente começa a destampar em falar, 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 por quê? Porque, de repente, já ouviu que a gente faz um bom trabalho e tal, ou é a primeira vez que veio, veio porque achou uma propaganda na rede social, não veio por indicação nenhuma, mas chega aqui no Espaço Terapeuta e se sente tão bem, tão bem acolhido, tão bem acolhida, eu já tive cliente, mulher, que chegou aqui na primeira sessão e me contou coisas que vocês possam até imaginar, não vou nem falar, mas me falou coisas extremamente delicadas, extremamente íntimas, extremamente íntimas. e foi falando isso quando lá atrás, quando eu ainda tinha pouca experiência de espaço terapêutico, eu já sabia o que fazer, mas ainda não tinha essa vivência do espaço terapêutico. A cliente foi, falou, falou, falou do marido, falou disso, falou do namorado, falou do ex-namorado, olha, você já pode imaginar o que tanto que ela falou e falou, enfim, pedi, tá, fiz a massagem, saiu daqui super bem, contente, feliz e agendou pra próxima semana. Pergunte pra mim se ela veio a próxima semana. Não veio a próxima semana. Isso não ocorreu com uma nem com duas clientes, ocorreu com algumas. Eu falei, opa, o amarelo acendeu, o que que tá acontecendo? Tente que o Tão contente, por que que não veio? Por quê? Porque eu, na minha mente, passa o seguinte, ela, de repente, ela falou tantas coisas, porque tava naquele ambiente, no espaço terapêutico, e tal, só que, de repente, na hora que ela colocou o pé pra fora do espaço terapêutico, não sei se ela se sentiu constrangida de ter falado tantas coisas tão pessoais, e eu acho que talvez tenha se sentido, talvez, envergonhada de ter falado tantas coisas. Então, por isso que eu digo a vocês, se a gente começou a falar demais, dá um jeito de mudar o rumo da conversa. Não vai falar pro cliente, ô, cala a boca, fica quieto, não vamos falar sobre isso, não é isso. Você precisa ter cada um no seu jeito, cada um na sua habilidade, muda o rumo da conversa. Começa a conversar do Masterchef, começa a falar de futebol, começa a falar de lavar louça, enfim, muda o rumo da conversa. Entendeu? Pra as coisas chegarem no devido tempo. Aí, na próxima sessão, o cliente vem, ela fala mais um pouco, aí a confiança verdadeira terapêutica chega realmente, aí se realmente ela vir falar algo muito delicado, algo muito pessoal, que ela for falar lá na segunda, terceira, quarta sessão, ela vai falar de boa, não vai se sentir constrangida e vida que segue. Tá bom? Tá vendo, Andréia? Você fez uma pergunta e fez eu ficar esticando aqui um montão. Vamos voltar na sua pergunta lá, questão da pressão alta do diabetes. Você viu? Então, por isso, a gente tem que dar uma estudada a mais, sabe? O porquê do porquê alguma coisa, alguma coisa, desencadeou essa pressão alta. É um estado emocional? Então, vamos falar um pouco da emoção dessa cliente. Da emoção. Ela era, talvez ela era uma pessoa mais calma e, de repente, ela se tornou uma pessoa mais agressiva por algum evento, alguma coisa que aconteceu. Faz sentido alguma coisa assim? Não. Ela é muito emotiva. ela vai muito pela emoção. E ela sempre foi pela emoção? Sim. Sempre foi pela emoção, mas ela não tinha pressão alta. agora está deixando a emoção aflorar mais e aí a pressão está subindo. Ou essa questão do emotivo começa a aparecer algum quadro de não aceitação. Não quero mais isso, não aceito mais isso, cansei, chega, para. Sim. Faz sentido? Faz. Pessoal, o que eu estou fazendo com a Andréia? Estudando. Estudando. Parte do método. Estou estudando. Se eu estou, se eu não estou, eu ainda continuo sendo meio serena, tal, mas não estou mais aceitando aquelas coisas. Sim. Estou entrando num quadro de contrariedade. posso começar a se estar entrando num quadro de raiva. Sim ou não? Comenta comigo, fala sim ou não. Sim. 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 Está vendo? O que eu estou fazendo? O meu cliente é uma máquina. Eu estou apertando, vou ajustando, ali, aqui, vou cercando. não estou pressionando, vou cercando. Opa! Então, se está entrando num quadro de contrariedade, alguma raiva enrustida, uma contrariedade muito grande, a gente vai lá para os cinco elementos. Então, com isso, nesse estudo dos cinco elementos, quem adquiriu o MAD? Levanta o dedinho para mim. A gente viu o MAD? Toda vez, Zéia, você, toda vez a todos. Então, aqui no MAD, eu estudo aprofundado os cinco elementos. E aqui no MAD, nesse estudo, nessa postila, tem o fogo do fígado. Quem chegou a abrir essa postila dentro do curso e viu lá o fogo do fígado? Levanta o dedinho para mim. Alguém conseguiu chegar? Isso. Então, o fogo do fígado, o que é o fogo do fígado? Vamos voltar para o simples, prático e objetivo. Está vendo, Andréa, que você fez? A sua pergunta vai ficar quase duas horas de aula. Então, o que é o fogo do fígado? Na casa de vocês, tem fogão? Sim. Tem panela na casa de vocês? Sim. Alguém já esqueceu a panela de pressão no fogo? Alguém já queimou o arroz no fogão? Sim. É o fogo. Então, dito isso, o fogo é diferente do elemento fogo, tá? Fogo do fígado é uma coisa, o elemento fogo é outra. O fogo, ele sobe ou o fogo desce? Sobe. Sobe. Fogueira de São João, fogo está para cima ou está para baixo? Sobe. Está para cima. Eu vou pedir para vocês colocarem a mão de vocês onde é o fígado. Coloque a mão no corpo de vocês, onde é o fígado? na barriga, lado direito. Na área da barriga, um pouquinho aqui, embaixo da costela aqui, está o lado direito. É o fígado. Beleza? Imagine, então, o seu fígado. Lembra? Os cinco elementos. O fígado, ele é responsável pelo elemento madeira. Madeira, características principais ali, que eu carrego a primeira lá, é a raiva, a contrariedade, a não aceitação. E aí, o fogo do fígado aumenta. Pessoal, colocou a mão no fígado? O que fica acima do fígado? Vamos lá, pessoal. Abre o microfone. Quem não estiver com barulho... A costela? Isso. Quem não estiver com barulho... Isso. Abre o microfone. É a costela? Pulmão. Isso. Pulmão. O que mais? A costela? Do lado de fora. A costela? Isso. O que mais? Vamos lá. Testino? Para cima. Para cima. O intestino é para baixo. Para baixo. Para cima. Para cima. Vamos subindo. A fuma? Cérebro. Os seios, no caso da mulher... coração. C coração. 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 O que mais? Garganta. Cérebro. 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 A boca. Fica sentidos, né? Não esquecer. Pera aí. Pera aí. Fígado é por aqui, né? Baixa a costela. Fígado é por aqui. Para cima. Peito. Mama. Pulmão. Coração. Esôfago Cabeça Olhos Olhos, garganta Se o fogo está muito alto Será que a pressão vai subir? Sim Se o fogo está muito alto Quem tem enxaqueca aqui? Se vocês conhecem alguém que tem enxaqueca Quem já foi lá no médico? Fez exames, tomografia Fez de tudo e mais um pouco Chega o médico e fala Você não tem nada Quem já passou por isso? Sim Quem já conhece essas histórias? Então vou fazer um lembrete aqui Nas minhas experiências aqui Uma vez chegou uma cliente aqui Brava, mais brava Pensa em uma mulher brava Aí você multiplica Mas brava Bicho estava que estava uma coisa Estava que estava doida Brava Por quê? Porque foi no médico Pagou a consulta Gastou dinheiro Gastei lá sei quanto que ela falou Gastou Fez tudo particular O que eu não estava conseguindo fazer Pelo susto Susto particular Aí chegou aqui Quase que quis mostrar para mim os exames Falei Não, eu não sou médico Eu não vou olhar seus exames Eu não pego o exame de ninguém Ah, mas o médico foi lá Paguei o exame E veio lá falar que eu não tenho nada Brava Tudo incompetente Todos esses equipamentos Tudo quebrado Paguei Não deu resultado nenhum Falei Ah Aí eu peguei a minha ficha terapêutica Peguei a minha ficha E eu Balancei a minha ficha assim Faz em conta que isso aqui É o seu resultado O seu médico Falei para ela assim Olha, está vendo aqui Faz em conta que isso aqui É o resultado que você pegou Do seu médico Você queria que aqui Tivesse escrito Que você tem na sua cabeça Um bicho de sete asas Tivesse um tumor na sua cabeça Tivesse um isso, um aquilo Eu não Então, o que você está Você está chamando para você Um problema Você pagou a consulta O médico Poxa, médico competente Fez o exame particular Fez tomografia Fez isso Investigou Investigou e não deu nada Aí quando ela cansou Ela me procurou Pum, né Aí eu falei Não é que o médico Não tem competência Não é que a tomografia Está quebrada Não é que os outros exames Todos eles estão quebrados Está tudo quebrado Não é isso É que os exames Não pegam Fogo do fígado Os exames médicos Não avaliam isso Nos exames médicos Vamos pegar lá Um pouquinho da fibromialgia No exame médico Não constata Ah, esse exame Nesses níveis É fibromialgia Não é assim que funciona Aí eu expliquei para ela Então, o que você tem De graças a Deus Se os exames estão em ordem Deu ali umas diferencinhas Quem não tem um colesterol para lá Um colesterol para cá Um triglicérides para lá Outro para cá Todo mundo tem um pouquinho Fora aqui Mas nada que justificasse Tamanha enxaqueca Tamanha dor de cabeça Aí eu expliquei para ela O que eu entendo Daquilo que eu venho fazendo Trabalhando É que você organicamente Energeticamente O seu corpo está em desarmonia Você está Eu brinquei com ela Depois que eu vi que ela serenou Um pouquinho Eu gosto de levar um pouquinho Para o humor Eu acho que vai dar Para eu brincar com ela Eu falei Você está desequilibrada Segurei um pouquinho Não brinquei Não brinquei muito com ela Senão ela ia Meter a sacola dela Na minha cabeça Então, o que a gente faz Aqui no espaço terapêutico O meu trabalho aqui com você É trazer você Para o equilíbrio O seu corpo Existem as energias Os cinco elementos Os chakras Quem já ouviu falar de chakras? Levanta o dedinho Quem já ouviu? Quem nunca ouviu falar de chakras? Faz assim Nunca ouviu falar Então, tem os centros de força Os campos energéticos Isso tudo a gente vê lá Na essência do ser Então, o que a gente vai fazer A partir de hoje? Nós vamos trabalhar Para a sua harmonia Vamos começar hoje Se você gostar Se você quiser vir Semana que vem A gente agenda de novo Então, já fica uma estratégia Para vocês Uma estratégia para vocês Eu não gosto de marcar Cinco sessões para o cliente Por que, professor? Porque eu gosto de jogar com o cliente Eu jogo com o cliente Se você quiser vir Semana que vem A gente agenda Eu jogo com o cliente Por que? Porque o resultado da terapia E responsabilidade minha Sim Cinquenta por cento Os outros cinquenta por cento Estão na mão do cliente Vai que ele marca Cinco sessões comigo E eu forço Forço não Eu entendo que ele precisa De cinco sessões Então, vamos marcar Cinco sessões Que é o que você está precisando Aí chega na terceira Quarta sessão Ele começa a vir Meio por obrigação Eu não quero nenhum cliente meu Vindo por obrigação Para a terapia Ah, quer vir? Vamos lá na recepção A gente agenda Para a semana que vem Vai ser sempre assim Para o meu cliente Então, se vocês quiserem Pegar isso para vocês Vocês vão ter Quando o cliente voltar Ele voltou Porque realmente ele quer Realmente ele entende Que ele precisa E aí o resultado Se potencializa Está vendo? Está vendo, Andréia? O que você fez? A sua pergunta Rendeu aí quase uma hora de aula Perfeito Obrigada Faz sentido para vocês Tudo isso que a gente está fazendo? Sim Beleza Então, no MAD Tem o fogo do fígado Eu estudo o fogo do fígado Então, controlando o fígado Esse fogo Você controla Uma série de outras coisas Que estão em desarmonia Quem sabe como controlar o fígado Quem sabe como controlar o fígado Quando o fígado faz mais Metal Isso ali A Liliana falou metal? Ah, sim Com os elementos E no metal A gente trabalha qual órgão E qual bíceo? O pulmão e o instinto grosso Está vendo? É difícil aprender? Difícil? Não Mas precisa estudar o cliente Simples, prático, objetivo Tem base Tem fundamento E a minha experiência de campo Meu dia a dia de trabalho Nosso curso é isso Eu vou procurar agora Ser mais rápido Nas perguntas Nossa, que hora que é Ninguém me avisa Já é onze e quarenta e dois Vamos lá Eu vou procurar ser rápido Nas respostas E lembrando que Semana que vem Na terça-feira Começa oficialmente As consultorias Então, a partir de terça-feira Que vem Às dez horas É o pessoal do MDF Que participa E na quarta-feira É para quem adquiriu o MAD Quem adquiriu os dois cursos Vai ter consultoria De terça e de quarta Por quatro semanas Deixa eu ver aqui Na minha sequência Ana Maria Cabral Ana Maria Abre o seu microfone, querida Pronto, abri Bom dia Quase boa tarde Quase boa tarde Eu queria Para hipotireoidismo Que ponto Se eu for Trabalhar Isso A parte da tireoide Nós temos Na gargantinha do dedão Vocês sabem Onde é a gargantinha do dedão? Sim Isso Então, ali na gargantinha do dedão É Né? Vocês estão aqui Só o palpador Aqui Estou me lembrando Que vocês Vocês que montaram O curso ontem E domingo Vocês ganharam o MAD O palpador Vamos começar a mandar A partir da semana passada Semana que vem Então você vai trabalhar A gargantinha aqui do dedão Tá? Gargantinha do dedão Sim Imagine um anel Em todo o dedão Aqui É um ponto Precisa trabalhar Tá? É o ponto Bem específico Porém É importante Trabalhar o pé todo Faz o protocolo geral E dê um pouco mais De atenção Na área da tireoide Tá bom? Tá bom Certo Beatriz Obrigado Beatriz Obrigado Nada Abre o microfone Beatriz Oi, professor Bom dia Bom dia Sou aqui de Porto Alegre Opa Porto Alegre Legal Seja bem-vinda Obrigada Eu estou muito feliz Por fazer parte Deste grupo Há muitos anos Eu já queria fazer Reflexologia Podal Acabei fazendo Reflexologia Facial Porque não tinha Podal E agora estou dentro Graças a Deus Que bom Que bom Muito feliz também Então Eu queria lhe perguntar O seguinte Se uma pessoa Tem problema De quadril A gente tem como Trabalhar na reflexologia Sim Essa pessoa Ela tem rompimento Do glúteo mínimo E já está com quase rompimento Também do glúteo médio Deixa eu anotar aqui De Porto Alegre E esse rompimento E esse rompimento É devido a que Beatriz? Bom Essa pessoa Ela operou O joanete Há muitos anos E a cirurgia Foi mal feita E ela ficou Com um problema No andar Com o pé Com o pé Com o dedão torto Grácia Tem um monte De complicações Tem aí um iceberg Daria para eu ficar aqui Mais uma hora Só falando desse assunto Mas eu vou procurar Mas então Se for atrapalhar A gente Não Eu não digo Que vai atrapalhar É que É um assunto instigante Eu gosto De explicar no detalhe Para que vocês possam Aprender E entender Onde eu quero chegar Então Iceberg Lembra Lembra do iceberg No curso? Isso Sim Dentro do Dentro do MAD MAD tem um módulo Que chama Desconstruindo as dores emocionais Então quem já viu o MAD Entrou nele E lá no Desconstruindo as dores emocionais É o iceberg Eu pego uma dor E embaixo dele Eu vou pontuando as questões Então vamos pensar aqui A questão que você trouxe Você trouxe a dor no quadril Aí depois você me falou Que ela operou o joanete A operação do joanete Não foi bem sucedida E ela Acho que ela acaba andando mancando E esse mancar Força o quadril Ou seja O quadril Não é causa O quadril Ele é efeito de algo Sim Aí quando você fala Em joanete Joanete É um assunto Que a gente aborda No MAD Quem viu no MAD A questão do joanete As características emocionais A gente olhando O pé Vou pegar aqui Eu tô com a postilha Do MAD na mão Só pra elucidar pra vocês Pra gente ficar mais claro Pra vocês aqui Joanete Ó Vou colocar aqui pra vocês Então quem comprou O MAD Tem um estudo Das emoções Que eles vão O pé Mas eu já vou comentar A vocês Não entrem Na roubada Professor Desculpa Oi Eu penso Que o seu O seu Áudio Tá saindo baixo Tá saindo baixo? Tá baixo pra todo mundo? Não Não Não? Não Então, Josafá Eu vou G1 Tá bom Fita normal Mas valeu a sua sugestão Obrigado Desculpa Então, imagina Não olharia no seu sistema Talvez a sua aparelha Então, o que eu tava comentando Não entre na roubada De querer decifrar O seu cliente Olhando o pé dele Olhar o pé do cliente Pra ajudar Não Uma Desculpar o cliente É uma coisa Agora, definir o seu cliente Porque você tá olhando o pé dele Eu acho isso muito perigoso Tá bom? Vou falar um pouquinho De joanete Normalmente Quem tem joanete É porque Normalmente Não é regra É uma pessoa Muito autoritária É uma pessoa Exatamente É uma pessoa Muito mandona É uma pessoa Pouco Política Porque é uma pessoa Pouco Política Se você concorda Comigo Você tá legal Comigo Se você não concorda Comigo É Que eu existo Faz sentido Beatriz Concordo Isso Tá vendo? Às vezes as pessoas falam Roberto Você é guru Não sou guru Eu estudo O cliente Eu estudo Estudioso Eu estudo E aplico Aquele que eu estudo Então Pra você ver Com a reflexologia Em especial A reflexoterapia Que é aquilo que está Dentro Você consegue Melhorar muito A qualidade Do pisar Muita qualidade Do seu cliente Que sofre Por que? Porque a gente vai trabalhar No núcleo da dor Eu não vou falar Pro cliente Olha Você tem que parar De ser mandão Tem que parar De ser chato Você tem que ser Mais social Ou seja Eu vou estimular Ele A ser tudo isso Mas tem que ter Estratégia Nunca Diga Não Pro seu cliente Você começou A falar Não faz isso É o primeiro passo Pra você perder o cliente Você precisa Falar pro seu cliente Aquilo que ele precisa Fazer E não aquilo Que ele não deve Fazer Em resumo Você precisa Entrar no mundo Dele Sabe Você entra No mundo dele Depois que você Tá no mundo dele Você tem como Tirá-lo de lá Lembra Quem lembra Me veio aqui A mente Uma coisa Que não tem Nunca a ver Mas me veio A mente Eu vou comentar Lembra Quando Acho que ainda tem Infelizmente tem Nas grandes cidades Aqueles núcleos De pessoas Que ficam lá Consumindo drogas Escaracolândias Da vida Chegar lá Com paulada Não resolve Ele sai E desculpa de novo Quais são as ações Que dão resultado É aquelas pessoas Que chegam lá Senta do lado Daquela pessoa E conversa com ela Senta Conversa Sem julgamento Parará Parará Conversa Dá o seu tempo Impressa o seu ouvido Para ela Algumas dessas pessoas Que lá estão Acabam Voltando Para o convívio social Que a gente julga Normal É assim que se resgata Uma pessoa Que está Num quadro Perdido Vamos dizer assim E no caso Para o Joanete Se você chegar Com um monte de não Ó Você está assim Sabe por que você tem Joanete? Porque você é muito chato Vai ser Joanete Porque você é muito chato Sabe por que você é isso? Porque você é muito mandona Tá? Ai meu Deus Ó Desculpa se alguém de vocês Tem a Joanete Não me falem Se vocês tem a Joanete Por favor Tá? Mas Precisa chegar com carinho Entender Entender Normalmente Quem sofre com Joanete Pode ter sofrido Um grande trauma também Uma grande desilusão Da vida Em resumo Vamos lá Para o Joanete Os dedos Lembra que os dedos É a nossa cabeça? Os dedos É a nossa cabeça O dedão É o mais representativo Ou seja O dedão É o líder O dedão É o chefe Quem é líder Ele fala A equipe obedece Faz Produz Quem não é líder É chefe Quem gosta de chefe aqui? Ninguém, né? Quem gosta de alguém Que seja mais esperto do que eu Que me oriente E me guie É o líder Ai eu vou junto com ele Então o dedão Quem tem Joanete Tem o dedão Mandão O dedão que manda Ou quer mandar em todo mundo É aquela pessoa A André da Arrizada Que é autoritária Então o que que ele faz Pra mandar? Eu vou Olha pro dedão aqui Eu vou pegar o outro pé Que o outro pé dá pra trabalhar melhor Ah tá aqui Vou pegar o outro pé ainda aqui Esse aqui é o meu outro Ó Dedão tá aqui Tem gente Pra lá? Hã? São pessoas aqui São pessoas Tem pessoas pra lá? Não Não Tem pessoas pra cá? Sim O mandão Ele quer mandar no vento? Não Ele quer mandar nas pessoas O que que ele faz? Ele vai Olha o dedão Ele vai pra cima Ó Ele vai pra cima Percebeu, Joanete? Sim Então quando na terapia Quando na reflexo-terapia Depois Lembra? Assunto extremamente emocional A gente vai trabalhar lá na segunda Terceira sessão Quando eu explico pro meu cliente O porquê que o Joanete tá aqui O porquê ele sofre com a dor Ah Entendi Por isso que as pessoas fogem de mim Por isso que eu vivo sozinho Por isso que eu chego Nas reuniões de família Daqui a pouco Todo mundo saiu de perto de mim Ah Entendeu? Ah, então você precisa ser mais social Nós somos seres sociáveis Precisamos ser sociáveis Então preciso aprender A ouvir o outro Eu posso não concordar com o outro Mas nem Por isso Isso é motivo de briga Discussão Acirrada Domingo de manhã Quando tinha Quando tava tudo bem É legal Todo mundo chega Aquela festaiada Todo mundo Beijo e abraço Domingo depois do almoço Tem família Que domingo depois do almoço Acontece o quê? É aquela quebração de prato Porque aí As opiniões Vêm à tona Então Quando a pessoa Deixa de ser mandona Ela entende Que ela não pode ser assim Automaticamente O dedo Começa a voltar Ó E às vezes o dedo volta muito Em o dedo voltando muito Esse aqui ó Que tava com medo desse Ele também volta na sua posição Esse começa a voltar Porque para o depurrar Esse começa a voltar Esse aqui também fica no lugar certinho Entendeu? Então aí A sua pergunta do quadril Em função do Joanete Tentou resolver de uma forma Mecânica Com uma cirurgia Só que não mexeu aqui dentro Resolveu esteticamente Mas continua aqui E por consequência O quadril foi comprometido Porque mexeu na estrutura do pé Professor Oi Mas agora Na situação que está Tem como ajudar? Não Sempre tem como ajudar Mas aí é terapia Aí é reflexo-terapia É avançar Fazer o protocolo geral Avançar nas questões Você fala aqui Que ele ainda tem asma Né? Questões É porque É uma asma Não é uma situação De cirurgia Não pode fazer cirurgia No quadril Ó Nesse caso Então Se eu Não sou médico, tá? Se eu começo Aí tem que ver, né? Aí É uma questão Que comprometeu outra Se eu vou na fonte Buscar melhorar A fonte O efeito Que no caso É o problema no quadril Pode ter melhoras Porque eu vou trabalhar Onde? No iceberg No núcleo E se eu ficar só trabalhando No efeito Pode arrumar ali Esteticamente Através da cirurgia Mas aqui dentro Ainda está lá O mandão lá A asma Continua As rosáceas, né? São tudo coisas Da não aceitação Asma Refluxo Refluxo Alergia Ó quem tem alergia Ó Tudo isso ela tem Quem tem alergia Mas como eu já aprendi Eu já me conheço Quando eu começo A ficar muito contrariado Com alguma coisa Meu corpo começa a empolar Aí eu paro Roberto Tá na hora de você Parar um pouco Aí quando eu me encaixo A minha alergia diminui Então quando esse cliente Entender Que Ele Anotem aí Anotem aí Nós somos Frutos De nós mesmos Uma frase forte Nós somos Frutos De nós mesmos Por que que eu digo isso? Pra não ficar Culpando o outro Não fique Culpando o outro Eu vivo hoje O meu hoje Em função do meu ontem Se não tá bom hoje É porque ontem Eu não fiz por merecer O meu bom hoje Ah eu quero que o meu Eu quero que o meu amanhã Seja melhor Então hoje eu preciso Fazer diferente Que é o que vocês Estão fazendo aqui Procurando curso Procurando se aprimorar E detalhe Estão fazendo o curso comigo Terminou o curso Surgiu um outro curso Interessante De uma outra área Um outro profissional Vai lá e faz Não pare no tempo Tá vendo aqui atrás de mim? Tem vários certificados E tem outros tantos Que estão na naveta Eu vou fazendo o curso Vou me aprimorando Cada vez mais Beleza? Eu vou procurar Olha Agora eu vou de verdade Eu vou tentar Ser rápido A Sheila está aqui Ela pediu pra fazer pergunta Mas ela não está aqui Só está a imagem dela Eu vou pra Angela Marques Oi Angela Obrigada A Sheila apareceu Eu adorei Estou apaixonada Apaixonada Obrigada Legal A Sheila A Sheila abre seu microfone Sheila A Sheila já estava almoçando Eu acho Abre o microfone Sheila Abre o microfone seu Isso Quem está com o celular de pé Coloca o celular nessa posição Pra imagem ficar completa na tela Isso Shirley A sua pergunta Por gentileza Eu queria saber Doutor Roberto Se uma pessoa Que tem hemangioma Pode aplicar nele A terapia Se pode fazer Me fala sobre o hemangioma É o hemangioma Então me fala sobre ele O que é o hemangioma O hemangioma Ele é um tumor vascular É como se fosse Assim um acúmulo de veia Em um lugar só Ele faz uma veia grossa Como se fosse um umbigo E por roda todinha Ramificação Muita ramificação De veia pequena É um tumor bem Bem difícil De ser tratado Acho que nem tem cirurgia Pra ele Mas como ele É muito É muito vaso Em roda Eu vi que Quando mexe Não fica legal Isso Então vamos lá E esse tumor Ele é maligno É um tumor maligno É isso? É É benigno Não é maligno não Isso Então quanto A questão de câncer Tá descartada Tá descartada Não é câncer Não Quanto a questão Da maglinice De ser maligno Pronto Agora Em falando de questão Vascular Acende-se as luzes Aí Pra de repente Estar estimulando O aparecimento De outros Ou está estimulando Uma Uma vascularização Grande Estimular uma trombose Então aí Acende-se as luzes Da contraindicação Minha sugestão É você Procurar junto Um médico Desse cliente Se ele permite O que ele acha Pra poder fazer Um trabalho Em pastoria Com a área médica Tá? Certinho, doutor Obrigada, viu? Obrigada Ângela Marques Olá, professor Oi, bom dia Boa tarde Boa tarde Começamos no bom dia Agora já é boa tarde É, a minha Pergunta é Existe um ponto Que pode se tratar Como Pedras Renais? Isso, só entendi As pedras Renais Isso Estamos falando As áreas Não, lá dentro tem Põe só lá fora Chile Desliga seu microfone Por favor Chile Desliga seu microfone Por favor Eu não tô conseguindo Mutar A pessoa É o ferramenta Aqui pra mutar Não tô conseguindo Achar aqui Cadê a Chile? A Chile Pronto Pronto Então vamos lá Ah, volto Isso, vamos lá Ângela Marques Você perguntou Sobre pedras nos rins Tá? Isso Isso, então vamos lá Eu não vejo Uma contraindicação aí Mas cuidado, né? Porque é algo muito doloroso E fazer a massagem No ponto específico Nos fins Fazer o protocolo geral Massagem geral E dar um leve estímulo a mais Na área Na área dos rins Ai, Marques É Como que eu faço De novo Alguém esqueceu Professor Professor O senhor Quer setinha Em cima do quadradinho Dela Vai aparecer Três pontinhos Ali tem a opção De desligar O áudio E fechar o áudio Não O senhor Tá como anfitrião O pessoal Sabe mais do que eu Obrigado Por seguir Com as aulas aí Nem tudo eu sei Então vamos lá Vamos Então a gente diz Eu já respondi Que tudo bem Pode fazer Mas vai devagar Não vai com muita cedo ao corpo Não É dos nossos Vamos agora Com Você que tá Sem colocar Um protocolo geral O bagulho continua Não entendi Tá falando de protocolo geral Fazer Sempre que for estímulo específico Antes precisa De protocolo geral Sempre Eu nunca dispenso Protocolo geral Nos meus atendimentos Nunca Acho que é Acho que é Todas as vezes Né professor Todas as vezes Começa Com essa E depois Você parte Para fazer Aquilo que você estudou Para fazer o protocolo específico Obrigada Vamos aqui Agora tem uma amiga Aqui Que ela tá com Moto G6 Play Ela tá com o celular Deitado O celular Deitado Isso O seu nome E a sua pergunta Por favor Oi Liga o seu microfone E a sua pergunta Tá me ouvindo Tá me ouvindo? Não Tá me ouvindo? Tô Pode falar É É que eu não Sabia colocar Na hora de entrar No Zoom Por isso que ficou Como Moto G6 Eu gostaria Eu gostaria de saber A minha mãe Tem 82 anos E ela tem Alzheimer E ela tá No quarto estágio Do Alzheimer O que eu poderia Fazer Para ajudar Ela? Aqui Você tá sem Vídeo, né? É Então Eu não consegui Colocar Qual é o seu nome? Eliette Então Eu vejo Com bons olhos Você fazer a massagem Mas Fazer sempre Com bastante cautela Tá? Pega Faz o protocolo Geral E Não Fique estimulando O cérebro Tá bom? É Faz o protocolo Geral Bem leve Já tá com 86 anos E Comece A observar Os resultados Provavelmente A gente vai ter Resultados Pequenos No início Pequenos Mas os resultados Podem ser Potencializados Se alegre Fique contente Com o resultado Não queira Decolar Feito um foguete Tá? A terapia não foi feita Para melhorar Feito foguete Principalmente Para quem Já tá numa idade Avançada E tá no quadro Que ela tá Tá bom? Tá bom Ok Obrigada Obrigada Mas tem uma outra amiga Que também tá Com moto G6 Que ela tá Com a mãozinha Levantada E Quer fazer Pergunta Você que tá Com a roupa Toda Colorida De azul Tal É você Isso É você Abre o seu microfone Assim Ah isso Qual é o seu nome? Deu certo? Meu nome é Cleusa Professor Boa tarde Sua pergunta? Tá Então Eu vou falar assim Um pouco rápido Pra não tomar muito tempo O professor falando Sobre raiva Sobre essas coisas Eu já tive isso Tanto que desenvolveu diabetes Fígado Essas coisas Graças a Deus Está estabilizado E Então E esse curso O ano passado Eu estava em uma outra Focada E o que eu queria passar É que Eu já fiz Pra primeira semana de fevereiro A cortesia Pras clientes Já coloquei Hoje Lá no Instagram E já tem Eu acho que umas 10 pessoas Mandou mensagem Lá Eu quero Eu quero Eu quero Já comecei Fazendo as clientes Porque eu tenho Salão de cabeleireira Muito em breve Vou parar Vou ficar só com as terapias E as clientes Eu já estou dando De cortesia Onde veio Uma cliente aqui Ela falou Que nunca tinha recebido Uma massagem Aí ela olhou pra mim E falou assim Mas você meia bruxa Você vai saber da minha vida Eu falei Não 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 Fica em paz É uma massagem Relaxante Precisa de ver Como ela ficou feliz Aí disse que já vai Trazer o esposo E a mãe dela Pra fazer massagem Tá vendo? Então é isso Quem vai pro Boa da Batalha É esse o resultado Eu tô aqui Sabe pra quê? Ó Vou balançar aqui Eu tô aqui Sabe por quê? Eu tô aqui pra chacoalhar vocês Ó Chacoalhar vocês E empurrar vocês Dar estímulo Nosso curso é isso É ensinar reflexologia E mostrar Vai Vai Sabe os depoimentos Que vocês ouviram Durante o desafio Da reflexologia total? Quando a gente For promover Um novo curso A gente vai promover Um Também Um Concurso de depoimentos Enfim Pra conhecer um pouco mais Vocês e as histórias Então quando tiver O depoimento O concurso de depoimentos Enfim Que a gente vai criar Eu quero conhecer A transformação De cada uma A transformação De cada um De vocês É esse o meu desejo E aí as pessoas Que chegarem Vão chegar Porque vão ser Estimuladas Por vocês Pela verdade De cada um Pela verdade De cada uma De vocês Então parabéns Creuza Muito obrigada Pela oportunidade E vamos lá Vamos lá Sucesso Você tem alguma pergunta? Não No momento não Eu tenho acompanhado O seu trabalho Eu pesquiso Eu olho bastante Eu tenho assim Estudado Mesmo antes De fazer o curso Agora que eu comecei Nossa No domingo à noite Eu comprei o curso Já no domingo Eu já assisti aula Que bacana E na segunda-feira E já passei Para as clientes Que eu estava Dando de cortesia Eu falei um brinde Agora eu estou falando A cortesia Então eu já fiz Olha De sábado Para cá Eu acredito Que já fiz Umas dez massagens Já De cortesia E agora No Instagram Depois aqui Da live Eu vou lá Ver as pessoas Porque eu falei Que eu ia fazer Um sorteio Mas eu vou escolher Bastante pessoas Para vir Ó E vamos que vamos Sabe o que eu vou fazer Agora? A aula Sabe quem vai dar A aula agora? Não? A sua esposa Não Quem vai dar aula Agora vai ser você Topa? Por quê? Topa? Ah Eu falei Topo? Por que não? Eu estou aprendendo Então eu vou pedir Para as Pergunta para as meninas E para os meninos Vocês querem saber Como que eu fiz? Pergunta para eles Ah Tudo bem Colegas Como que vocês Querem saber Como que eu fiz Essa propaganda Sobre a cortesia Alguém quer Quer fazer alguma pergunta Eu posso dar Algumas dicas Isso Então Dois minutinhos Para você Pronto Ó O pessoal fica Ó Com gosto De quero saber Aí depois Lá no grupo Tá vendo? Lembra do grupo Lá no Telegram? Lembra? Quem já foi para o Telegram? Levanta o dedinho Quem já pediu Para entrar na comunidade? Levanta o dedinho Isso Por isso que tem O grupo do Telegram Por isso que tem A comunidade Então Eu vou falar Para você Entregar para eles Uma degustação Pequenininha E fala Ó Se vocês quiserem Saber mais Pergunta para mim Lá na comunidade Pergunta para mim Lá no Telegram Que aí é o lugar Então fala para eles Só um pouquinho Só para ficar com vontade Tudo bem Caras colegas Estamos aprendendo junto Se vocês quiserem Compartilhar comigo Perguntas Respostas Dúvidas Pergunta lá no Telegram Na comunidade Eu estou à disposição A hora que eu tiver A oportunidade Conseguir responder Eu vou responder Todo mundo E posso dar Algumas dicas também Porque eu trabalho Com o público Há algum tempo Então eu já tenho Um pouco de conhecimento Yes Está ótimo Parabéns Quem ficou Quem ficou com vontade De quero mais aí? Está vendo? Isso se chama Cortesia Isso é a cortesia Você mostra Para o pessoal Que você sabe E convida Quer saber mais? Me chama lá Tem a comunidade Tem o Telegram E vamos ser felizes Obrigado Criosa Eu que agradeço Bem rapidinho Agora Agenor Por favor Agenor Manda lá Bom dia Pessoal Tudo bem com vocês? Bom dia Falo de Concórdia Santa Catarina Obrigado Roberto Rodrigues Pela oportunidade De ter participado Durante Semana passada Então E ter comprado Comprei os dois E estou muito ansioso No sentido Uma ânsia boa De aprender Tenho 62 anos Minha formação Em filosofia Devei muitos anos Com seguros E a pergunta é Que não deve calar Até por uma precaução Para nós E uma questão Até de Nos precaver Nós sabemos Que na área médica Existem os eros médicos Existem processos Nos Estados Unidos Um tempo atrás Alguém falou Que ninguém mais Quer ser médico E nessa área Nossa Sua Teve algum caso Alguma reclamação E nós Como devemos nos Precadar nesse sentido Depois de formados Tá Então vamos lá A gente trabalha Com resultados Obrigado Agenor Da sua pergunta Mas sobre erros Obrigado Da sua pergunta Obviamente Eu Não tinha No começo Os mesmos acertos Que eu tenho hoje Então hoje Eu acerto Muito mais Hoje os meus resultados São muito mais potencializados Do que lá atrás É um processo natural De aprendizagem Então vocês vão Vocês verão Em vocês mesmos A evolução De vocês Aqueles que tiverem Um crivo Um senso Crítico Sobre si mesmo Sobre si mesma Verá Que poxa Em janeiro Eu sabia alguma coisa Comecei a aprender Em fevereiro Março Abril Nossa Eu sou diferente Hoje Vamos dizer Lá em abril Junho Nossa Hoje Como agora Em junho Por exemplo Eu sou Eu não sabia nada Lá no começo Ou quase nada Fui aprendendo E aí Para que não haja Esses erros Vamos dizer assim Algum tipo de erro Quanto menos Mais Entendeu Eu sempre falo Com vocês Quanto menos Mais O que é Quanto menos Mais Fazer o protocolo Geral Leve Faça o protocolo Geral Leve Que você nunca Vai errar Você vai sempre Trabalhar na zona De segurança Na zona De conforto À medida que eu vou Me aprimorando Eu vou começar Incrementando Eu vou começar Perguntar coisas Mais assim Com o meu cliente Eu vou começar A fazer um protocolo Mais direcionado Mais afinado É um processo natural Eu dou até Exemplos assim Como Uma cabeleireira Por exemplo Quando ela termina O seu curso Cabeleireiro Eu acho que ela não sai Louca Fazendo umas químicas Malucas na cabeça Das clientes Ela começa a fazer Uma química Mais leve Mais tranquila Agora aquelas químicas Muito malucas Que a gente vê Eu acho que a profissional Tem que ser muito Capacitada Ter muita experiência É um processo natural Ok? Então É importante Isso que você nos trouxe Para que a gente Não tenha Erros Ó Vou contar um erro Que eu tive Um erro E o erro Foi do Joanete Todo assunto Se fosse do Joanete E foi um erro Engraçado Foi um erro Engraçado Por quê? Porque a cliente chegou E adivinha o que ela tinha No pé dela Joanete Aquele Joanete Colossal Colossal E eu estava lá No início Da minha jornada No início Aí quando eu vi Cadê o pezão? Aí quando eu vi Quando ela tirou o calçado Eu ajudei a descalçar Quando eu vi Isso aqui O que que eu fiz? Olhem pra mim Olhem pra mim O que que eu fiz? Eu fiquei Eu dei na cara O meu susto Com o pé dela Falei Na minha cabeça Meu Deus Samu Na minha cabeça já veio Um checklist dela É mandona Autoritária É isso e aquilo Interessante Que Antes dela Tirar o calçado dela O pessoal Tô dando risada Antes de tirar o calçado dela Eu A gente já tava conversando E eu já tinha percebido Que era uma pessoa Autoritária Mandona E eu com aquela gana De querer ajudar Fazer o meu melhor Falei Eu vou descalçar Mas eu não tava Eu não tava pensando No Joanete Eu não tava pensando Mas eu falei Ela já saiu Mas ele é muito Mandona Essa mulher Reclamando De um monte de coisa Reclamou Reclamou Aí quando Tirou o calçado Eu não tava preparado Tirei o calçado dela E ó Eu abri o olho assim E Sabe Ela falou Que que foi? Do jeito Mandona dela Que que foi? Olhou assim pra mim Falei Não Aí eu tentei arrumar Aí eu tentei arrumar Falei Não Foi nada Vamos aqui Vamos fazer a massagem Não Não Mas o que que foi? Você olhou pro meu pé Não Tranquilo Não é nada Não Aí não teve Não tive pra onde correr Eu falei Sabe o que que é? Aí eu ouvi que eu Não tinha pra onde correr Eu falei Sabe o que é? O nosso pé Ele diz sobre nós Ele fala muito Sobre as nossas emoções Muito E você conversando Comigo Eu tentei enrolar Tentei procrastinar Jogar pra frente Jogar pra frente E era olhando pra mim E era olhando Só esperando que eu ia falar Então A gente veio conversando Você chegou Contou a sua história Tudo aquilo que você falou Coisa e tal E aí Eu percebi Que você tem Você é uma pessoa De muita autoridade Tem um tanto De autoritarismo Com você Aí ela começou Cresceu o zóio pra mim Sabe? Quase querendo voar No meu pescoço Aí eu falei Sabe o que? E quando eu olhei pro seu pé Nas cara O pessoal tá dando risada Abra o microfone Pessoal Quero ouvir vocês Dando risada Abra o microfone Pode dar risada Isso Abra o microfone Pode dar risada À vontade Aí Quando eu tirei O calçado seu Quando eu tirei O calçado seu Eu Porque eu lembrei De uma pessoa É Eu vi o tamanho Do seu joanete O que que tem Meu joanete Quem tem joanete É característico Da sua persona O professor E quando o dedão É o ao contrário Segura um pouquinho Segura um pouquinho Pessoal autoritária Né? Mangona Difícil trato Né? Eu vi Quando eu vi Que a viola Sabe quando a viola Tá em caco Não tem onde correr Aí eu abri Abri a carteirinha Pra ela Ou seja Isso que eu falei Pra ela Eu deveria Falar pra ela Na segunda Terceira sessão De uma forma Delicada Lembra? A gente já falou Um pouquinho De uma forma Mais delicada Mais amorosa Pra ela entender Que eu tô querendo Ajudá-la Mas como eu já tinha Já tinha feito Meleca no começo Eu falei Não tem quando correr Falei Vou abrir Não vou esconder nada Dela É assim 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 É Ela falou É Mas então Né? Aí Então Então A gente precisa Trabalhar Ou seja Consegui Sabe aquele Contornei 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 Foi um erro Assim Colossal Que eu consegui Contornar Tornou-se Uma cliente Muito Amiga Depois Tornou-se Também Terapeuta Fez o curso Comigo Na época Que eu dava Curso presencial Aqui no meu espaço Terapêutico Ela fez o curso Presencial Tal Pessoal Virou um doce Era um azedume Total Virou um doce Virou um doce Né? E a Joanete dela Diminuiu Aquela intensidade Que o dedo era Né? As dores Causadas Pelo Joanete No pé Começaram Também Melhorar Ou seja Contornei Então Cuidado Na hora Que o cliente Tirar o calçado Para não Encarar o pé Do cliente Senão Vai dar ruim Professor Eu posso fazer Mais uma pergunta? Diga Genor É o seguinte Na questão Da depressão Que existem Os psicólogos E os Psiquiatras Com todo o respeito A profissão São todos Grandes profissionais Mas muitas vezes Fazem um trabalho É remédio É remédio É remédio E não resolvem O problema E aí O que acontece? Vendo Começando a participar A gente percebe Que É Usando uma expressão Bem chula O buraco É mais embaixo Então Eles são sabedores Será que eles são sabedores Que daqui a pouco Seria um ponto Uma sala do pé Que ajudaria A resolver o problema Eles escondem isso Na sua opinião Não devia trabalhar Juntos os dois? Não sei se me expressei bem Ou Muitas vezes A questão do psicólogo Psiquiatra Um remédio A O nosso trabalho Futuro O seu Resolviu O problema Pelo menos A amenizaria Porque nós Tinha vários casos Que não Trata um Trata um Trata E não resolvem Então vamos Vamos lá Obrigado Obrigado É uma pergunta delicada Eu vou procurar Já dizendo Que eu Como você disse Também Eu respeito Admiro A profissão É necessária Extremamente necessária A profissão De psiquiatra Psicólogo E todas as outras Outros profissionais Das áreas Das terapias Eu vou falar Sobre aquilo Que a gente faz Se você me permite Quando a gente Chega numa conversa Dessa Até se vocês Chegarem numa roda De amigos E a conversa Vir a baila Lá no diacolar A conversa Vir a mesa E vocês Se posicionem Como terapeutas E falem Sobre o trabalho De vocês Porque se eu Começar a ventilar Falar sobre O que o outro Profissional faz Eu não sou Profissional Dessa área Não sei O que ele faz Do medicamento Que ele receitua Ou não Quem sou eu Para dizer Se o medicamento XYZ É adequado Ou não Eu não sou médico Não sou psiquiatra Não tenho autoridade Para isso O que eu posso dizer É que O trabalho Feito na reflexologia Em especial Na reflexoterapia Para quem está aí Fazendo o MAD E também A essência do ser Ele vai dar No organismo Ele vai proporcionar Um equilíbrio Energético E a nossa abordagem Vai trazer A abordagem emocional Também Que eu utilizo Como eu mostrei Para vocês Os cinco elementos Na medicina tradicional chinesa Com Os padrões De energia Do corpo Equilibrados Por isso que eu falo Que eu não trabalho Na No efeito Eu não trabalho No efeito Eu trabalho Na causa A causa É o desalinhamento Energético Né Tá desalinhado O que que eu faço Eu alinho Alinhou É como Me veio aqui a mente Né Um barco Sabe um barco Quando ele tá torto Você já viu um navio Meio torto Todas as mesas Acabam caindo Para o lado do navio Fica tudo no canto lá Quando o navio Volta No prumo As mesas Se arrumam as mesas Ali As mesas ficam No lugar Ou seja A intenção Não é pregar A mesa no chão Não é pregar A cadeira no chão Para a cadeira Ficar lá Mesmo quando O navio Tiver torto A intenção é Colocar o navio Alinhado O navio A energia Do nosso cliente Alinhada Por consequência A tendência Da depressão É ir embora Por consequência A fibromialgia Vai embora Lembra do fogo Do fígado Por consequência A enxaqueca Que estava sendo Causada Pelo fogo Do fígado A enxaqueca Vai embora Por quê? Porque eu trabalhei A base Que é o fogo Do fígado Entendeu? Então quando Vira essa pergunta Numa roda De conversa Fale daquilo Que você faz Eu não fugi Da pergunta Mas eu respondi Da forma nossa A gente faz isso Ah, mas o que o outro faz? Você acha certo? Não sei Eu não sou psiquiatra Ah, mas receitou Tal remédio Daí Eu não sou profissional Da área Para falar sobre medicação Não é isso que eu faço Tá bom? Obrigado, professor Obrigado a você Pela pergunta Pessoal Eu posso terminar Com alguém Que quer fazer Muito uma pergunta Que quer demais Fazer a pergunta Deixa eu abrir Para o Paulo José Damasio Diga, Paulo Abre o seu microfone Para a gente Poder finalizar Bom dia Eu vou ser rápido Não Eu me inscrevi Nos dois cursos O MAD Os dois E a minha ideia E até seguindo A sua orientação Semana passada É primeiro fazer O de dores físicas Depois os dores emocionais E agora o senhor Acabou de dizer Que as duas Consultorias Vão ser simultâneas Como é que eu faço? Eu estudo os dois Simultaneamente? Grande pergunta Obrigado Obrigado José Pela sua pergunta Então para vocês Que adquiriram Os dois cursos Vai levando os dois Leva o MDF E entra no MAD Para ver o MAD Para acompanhar o MAD De preferência Assista toda a leitura Da apostila Sabe? Tem a apostila do MAD Que eu leio e explico E tem a apostila Cadê a outra apostila aqui? Dos cinco elementos Tem essa apostila aqui do MAD Que também está lida E explicada Então Quer ver? Eu acho que foi com essa apostila aqui Que eu fiz a gravação Quer ver? Eu ia falar para vocês Quantas aulas são Num momento aqui Mas enfim Importante Entra no curso Abra a apostila do MAD Veja toda a gravação dela E acompanhe a sua apostila Abra essa apostila também Estude todo o conteúdo É rapidinho Quem está com a faca nos dentes Quem pega a série na TV Fica três, quatro horas Assistindo série na televisão Sim Não pega Não Sabe? Sabe? Então Dá uma maratonada Nos conteúdos Para Semana que vem Na terça-feira Quem está no MDF Já chegar com a faca nos dentes Aqui Chegar com perguntas E também Quem está fazendo MAD Também chegar com a faca nos dentes Com perguntas A respeito do MAD É, na realidade Eu fiz Me matriculei nos três O essência do ser Pode ficar para depois Ou ele teria que ser simultâneo também? Simultâneo A essência do ser Os três A essência do ser Não tem consultoria Ah, tá bom Beleza Assuntos da essência do ser Você pode trazer para as aulas também Tá bom Obrigado Muito Professor Eu tenho uma pergunta para o João Como que eu posso fazer para baixar ela? Eu faço o relógio da apostila, do MAD Que eu vou precisar imprimi-la Tá Aí eu vou pedir para vocês Entrem em contato no suporte Tá Para a gente poder avançar E aí você faz a pergunta lá no suporte Tá O João está na comunidade O João está no grupo no Telegram Tá E também Tá bom Dentro do curso Tem na área do suporte Então usa uma dessas ferramentas aí Que é importante Até você fazer a pergunta Talvez É, eu preciso baixar Você faz a pergunta no Telegram O João quando lhe responde Todo mundo diz a resposta que lhe for dar E a minha também Sobre algum assunto E aí todo mundo acaba aproveitando a resposta Para o seu uso Bom Obrigado Beleza E aí pessoal Estão gostando da consultoria Andréia É bem simples Para baixar Vocês estão Acessando o curso agora O curso é bem didático Então O recomendado Apesar que vocês podem fazer Na sequência Que vocês quiserem É ir Sempre para a próxima aula Porque o curso já está estruturado Em sequência Então tipo Começa a aula Ah, só ainda não achei a apostila Porque você não chegou nessa aula Na hora que chegar Vai ter o professor lá Você começa a citar o Diogo Perto Vai ter uma aula dele lá Falando assim Ó, parabéns Você chegou aqui na aula agora Logo aqui embaixo Tem a apostila Que você está baixando Tá Mas o João Eu não posso abaixar a apostila antes? Eu tenho essa Então a apostila está logo Nas primeiras aulas A apostila é na primeira aula Então a gente coloca lá Baixa a apostila aqui Porque vai começar as aulas da apostila Então é tudo na sequência O curso Não tem A apostila não está lá no final Você vai ver Primeiro módulo Boas-vindas Você vai ver todo o módulo Sim Logo em seguida Já vai vir A aula da apostila Vai estar logo embaixo Só você arrastar Ah, então tá jóia Entendi, perfeito Obrigada, João Beleza Parceiro Antes de você terminar Só dar um recado Para o pessoal aqui Pessoal que já está na consultoria agora A partir de semana que vem A gente começa A consultoria do MDF Do MAD O link das consultorias Vai estar dentro do curso No mesmo e-mail No mesmo vídeo Que eu mandei lá Para vocês Tem o link da consultoria Vai ser O mesmo link Para as quatro consultorias Então Não vai trocar Se você acessou A primeira vez Salva esse link Que vai ser A das próximas Eu vou estar atualizando lá A partir da semana que vem E Lembrando Consultoria do MDF Terça-feira Consultoria do MAD Quarta-feira E sempre o mesmo link E para quem não entrou No grupo do Telegram Também Entra lá É logo no módulo 2 Do curso Que você consegue acessar E lá você consegue tirar Todas as dúvidas Com o Roberto Com o Mido E até mesmo Com os alunos Certinho É isso Terceiro Joia Maravilha Pessoal Brigadão Adorei conhecer vocês E Agora é o momento Da transformação Sabe Quero ver o olhinho De vocês brilhando Feito crianças Sabe Crianças Que ganharam doce E tão louco Que ganharam um brinquedo E quer sair brincando Então eu quero Eu quero contar A transformação De cada um A transformação De cada uma De vocês Isso é extremamente Importante Obviamente Para mim Que sou professor De vocês Que eu quero Colher esses resultados E também Para as pessoas Que vocês Vão ajudar Porque o mundo Nosso Brasil O mundo Está precisando Urgente De terapeutas Não há mão de obra Suficiente De tanta gente Precisando de terapia Não existe Por mais Que a gente Forme pessoas Ensine Ensine Tem muita Mas muita gente Precisando Das nossas mãos E tantos outros Profissionais Então Se dediquem ao máximo Vocês vão perceber Que o curso A gente está Sempre atualizando Melhorando Daqui mais alguns dias Depois que passar Esse período Das inscrições Nós estaremos Fazendo mais atualizações Assim que uma nova Atualização chegar O João Paulo Ele vai Comunicar a vocês Eu tenho uma atualização Nova E assim A gente vai melhorando A gente vai melhorando O nosso curso Porque o nosso curso Ele não é engessado Não é engessado Se eu sacar Alguma coisa diferente Que está dando certo Eu vou aprimorar E trazer para o curso Beleza? E aí Qualquer dúvida A gente está sempre aqui À disposição Assim a gente vai encerrar Liberado para encerrar, João? Beleza? Você que manda, parceiro Eu não falo nada Obrigada E uma boa tarde Para todos Valeu, pessoal Obrigado Estou assistindo aqui No YouTube também O pessoal que assistiu no YouTube O nosso curso é isso Você quer vir para casa As inscrições estão abertas Até sexta-feira agora Quem tem Instagram aqui Levanta o dedinho assim Quem tem Instagram Tira uma foto aqui Da consultoria Marca o professor Roberto lá Primeira consultoria do curso Vai ser bem bacana A gente vai repostar vocês lá E lembrando Lá dentro Tem meu curso lá Que vai ensinar Quem não sabe mexer com Instagram Vou mostrar um pouquinho Para vocês Como que vocês podem divulgar O negócio de vocês Eu não sei Eu não sei Nesse meu celular novo É o A32 Como é que eu consigo fazer O print da tela Eu não sei fazer Você vai fazer assim Tem um botãozinho aqui De desligar E para baixo Aperta os dois juntos Saiu 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 Eu não estou te vendo João Ó Aperta o botão De desligar E o volume Para baixo E no notebook Tem alguma forma No notebook Tem uma técnica Que se chama Print Screen Aí você Ó Vou fazer o seguinte Vou fazer o seguinte Para facilitar A vida de vocês Eu vou tirar Um print aqui Agora Vou mandar lá No grupo Do Telegram Aí vocês podem Pegar e postar Beleza? Maravilha Eu acho que eu salvei João Show Salvei Obrigadão então Você já tirou João? Não Faz um joinha Que eu vou tirar A foto Todo mundo Faz um joinha Muito decido Agora eu saí Fora Aqui Aí Beleza Gastou Minha beleza Agora Pronto Pessoal Então Para você Que está aí No youtube Vendo a gente Até agora As inscrições Estão abertas Até o dia 21 Agora de janeiro Para você poder Participar dessa turma Primeira turma do ano Que vai literalmente Transformar a sua vida Vem para cá Ó Ó Vocês todos aí Que estão aqui Que não se inscreveram No canal Tem a teclinha aqui abaixo Se inscreva no canal E vamos aprender E divulgar a reflexologia podal Beijo grande a vocês Sucesso E a gente se vê na próxima Valeu Até mais Beijo professor Beijo para todo mundo Obrigada Tchau 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 Tchau